Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Juliana Demetrio, sou analista de negócio do Sebrae São Paulo, atuo na área de atendimento ao cliente e farei minha autodescrição. Eu sou branca, de olhos e cabelos castanhos. Nesse momento meu cabelo está solto, ele é liso e comprido e eu estou nesse momento com uma polo azul com o logo do Sebrae na cor branca. E para tocar esse episódio comigo, eu tenho o Edivan. Edivan, boa noite. Se apresente. Boa noite, Ju. Obrigado pelo convite. Me apresentando, sou Edivan Bezerra, trabalho no Sebrae na unidade de atendimento também, junto com a Juliana, sou analista de negócios aqui. Me autodescrevendo, eu sou homem branco, de estatura média, uso óculos de grau, estou usando uma camisa azul com listras brancas e tenho cabelo preto e uso bigode. Ju, para tocar esse episódio com o tema de fotos e vídeos, nós temos duas pessoas muito importantes aqui, que dominam do assunto, Kate e César. Então, Kate, eu vou pedir para você se apresentar. Seja bem-vinda. Nossa, muito obrigada e boa noite para todo mundo. Então, eu sou a Kate, eu sou consultora do Sebrae, eu fico lá na região de Presidente Prudente, né? Então, eu fico bem ali, pertinho do começo do estado. E minha autodescrição, hoje eu estou usando branco, né? Eu sou uma mulher, de estatura média, eu tenho cabelos castanhos, meus olhos também são castanhos, claro. Hoje eu estou usando roupa branca, então eu estou de blusa branca, blazer branco, tudo branco e eu estou com rabo de cavalo. Obrigada, Kate, seja bem-vinda. Olá, César, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Nos ouvindo também. Espero que vocês tenham uma excelente noite aqui conosco. Quero me apresentar, sou César Osamos, sou da Baixada Santista. A minha autodescrição, eu sou mestiço, né? De orientais. Eu estou agora com uma camiseta preta, com blazer verde, com cabelo espetado, com gel e tenho uma estatura mediana. Perfeito. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Será uma honra dividir a mesa com vocês hoje. E pessoal que está em casa, nesse videocast teremos aí dois blocos, tá? Então, no primeiro abordaremos conceitos gerais e no segundo momento abordaremos conceitos técnicos. E aproveitando, o pessoal que está nos assistindo, tem um chat aí no canal no YouTube, nossa equipe de atendimento ao cliente está acompanhando. Então, se tiver algum comentário, alguma pergunta, aproveitem. E para iniciarmos, Kate, conta pra gente por que é importante para o empreendedor compreender a relevância de ter uma boa foto, um bom vídeo do seu produto ou serviço na internet. Bom, vamos lá, né? Quando a gente está falando de internet, as imagens, tanto foto quanto vídeo, são um papel muito importante. Porque é ela quem vai ter ali, né? O cliente vai ter a primeira impressão. Então, até que eu costumo falar nas consultorias, nas oficinas, né? Eu faço até uma jogadinha mostrando para o pessoal assim. Você passa rapidamente uma imagem e você passa rapidamente um texto. Tipo assim, dois segundos cada um. Aí você pergunta para quem está ali. Fala assim, e aí? O que tinha na imagem? As pessoas conseguem descrever, mesmo que em dois segundos, muitas coisas. E já num texto, ela não vai conseguir ler. Então, a imagem é importante por conta disso. Hoje, né? Quando as pessoas estão ali nas redes sociais, quando as pessoas estão ali no celular rodando, é tudo muito rápido. Então, ela precisa o quê? Chamar a atenção. Então, as fotos e os vídeos é que vão fazer essa questão de chamar a atenção. Então, ele vai ser a primeira impressão. Então, a gente precisa trabalhar muito bem isso. Quando a gente está falando de internet, imagem é essencial a gente tomar esse cuidado e a gente está lá. Também por quê? Porque a gente tem que pensar na credibilidade e confiança. As pessoas que dão ali um toque a mais, as pessoas conseguem. A gente consegue, na hora que a gente está vendo as redes sociais, a gente consegue perceber uma foto bem feita, um vídeo bem feito. Não necessariamente profissional, mas você sabe ali que está bem bacana, né? Então, tem um áudio, então você está escutando muito bem esse áudio. Então, isso é importante. Então, passa, né? Coisas, imagens bem feitas, elas passam, né? Uma credibilidade. Então, precisa realmente se importar com isso quem está aí trabalhando, né? Seja com marketplace, seja com redes sociais, seja o que for, tem essa pegada aí que dá para trabalhar. Outra coisa importante também é aquilo, né? É uma disputa, é muita informação tudo ao mesmo tempo. Dedinho, a gente brinca, né? Dedinho nervoso, rápido ali. Então, é também uma maneira de se diferenciar da concorrência. Porque se você tem imagens, né? De maior qualidade, que chamem mais atenção. Por isso que na hora de fazer fotos e vídeos, a gente tem que levar várias coisas em consideração, principalmente a criatividade. Porque é ali que também você vai conseguir capturar em relação à concorrência. Então, faz toda a diferença você ter essas imagens muito boas, né? E trabalhados, por isso que a gente tem que aprender um pouquinho, mesmo não sendo um profissional, mesmo não sendo um fotógrafo. Dá para a gente trabalhar muito bem com alguns truques, algumas coisas. E também, por quê? Quando a gente está falando de um vídeo e de uma foto, em poucos segundos a gente consegue passar tanta informação, principalmente quem precisa fazer demonstração, precisa demonstrar detalhes. Coisas que, tipo assim, se você fosse escrever, você ia escrever um texto enorme. E se você fizer uma foto bem feita, ou um vídeo bem feitinho, às vezes em 15 segundos, 20 segundos, você consegue passar várias informações que se fosse escrever aquilo, não seria possível. Então, as imagens são muito importantes, tanto foto quanto vídeo, quando a gente fala de estar presente na internet. Perfeito. E pegando um gancho disso que você trouxe, Kate, eu vou fazer uma pergunta para o César, que é para o empreendedor que está começando agora e que ele não acredita que precisa fazer boas fotos e bons vídeos, é importante que ele entenda que isso vai influenciar o consumidor final a tomar uma decisão. Como que é esse processo para o consumidor final? É importante a gente entender que a tomada de decisão é muito complexa. Tanto que se a gente perguntar para um cliente, para o consumidor, o que te levou necessariamente a tomar a decisão? Dificilmente ele vai saber dizer o que foi exatamente o que levou ele a tomar a decisão. Daí a importância de a gente conhecer o cliente, conhecer o produto e trabalhar muito bem a questão das fotos, dos vídeos, colocando aqueles detalhes que tanto o cliente pode perceber como valor, quanto aqueles que talvez ele não perceba ainda, que gera muito valor e que faz sentido para ele. Então quando a gente fala dessa questão da importância, é legal salientar que quando a gente vai fazer uma foto, não é simplesmente tirar uma foto, mas a gente entender que quando a gente vai criar aquele momento, entender qual é o objeto que a gente quer passar, qual é a sensação que a gente quer passar, qual é o sentimento que a gente quer passar, qual é a dúvida que a gente quer sanar, seja num vídeo, seja numa foto. Então a importância desse processo é entender muito bem antes de fazer a foto. Isso ajuda muito no momento de fazer. Porque a gente percebe que os empresários, quando vão realizar a foto ou fazer o vídeo, às vezes nem eles sabem o que querem passar. Então o primeiro passo é entenda o que você quer transmitir. E aí a partir disso fica muito mais fácil a gente fazer essa produção. Bacana. Vou só complementar que eu acho que pegou um gancho bem legal, que eu acho o seguinte, porque quando a gente fala de decisão de compra, quando a pessoa vai num presencial, vai numa loja, num lugar, então ela consegue ver, ela vai virar, ela vai detalhar, ela vai pegar ali, então ela mexe com todos os aspectos. E quando a gente está falando de internet, a gente não tem isso. E aí o que acontece? O que vai fazer isso? O que vai tornar esse presencial? Uma boa imagem e um bom vídeo. E é aí que é o fator de decisão. Às vezes as pessoas não se importam com isso, e na verdade é aquilo que vai tornar o mais real possível para as pessoas quando elas vão comprar. Porque se você não tem uma foto boa, se você não consegue detalhar bem o seu produto, se você não está demonstrando, ela não está ali para pegar. Então você tem que fazer isso através de fotos e vídeos, né? Então acho que isso é muito importante na hora da decisão de compra. Então é muito importante. São os olhos, né? E tem um fator que você trouxe também, Kate. Quando um cliente pega um produto para olhar dentro de uma loja, normalmente ele vai para aquilo que ele enxerga como algo importante. Quando você está produzindo um vídeo, você tem a oportunidade de dar destaque para coisas que talvez aquele consumidor não teria atenção. Então você consegue dar um foco diferenciado, você pode fazer uma aproximação, você pode fazer um vídeo ou uma foto macro para colocar um detalhe que talvez a olho nu não seria visto daquela forma. A gente consegue fazer isso. Você consegue colocar uma iluminação que de repente vai impactar muito mais, vai demonstrar aquele produto em uma versão muito melhorada. E isso é legal por quê? Porque muitas vezes, imagina o seguinte, numa situação física como a Kate falou, o cliente observa dois, três, quatro, cinco itens. Mas de repente tem dez itens importantes ali que geram, que agregam valor e que muitas vezes justificam até o preço do produto. Então a gente está falando de uma forma muito mais eficiente até de vender. Se a gente parar para considerar entre o físico e o digital, e muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, mas aí no digital não é a mesma coisa. Na verdade, se você fizer uma boa execução de vídeo ou de foto, você consegue criar uma experiência ainda melhor. É óbvio que não vai ter o contato físico, mas certamente você tem uma entrega de informação ainda mais específica. É ilegal, né? Quando a pessoa vai no presencial, ela só está dentro de um lugar. Agora, quando você fala de internet, às vezes ela está com todos os seus concorrentes abertos ali e fazendo as comparações. Então, às vezes ela está na opção 1, opção 2, opção 3, opção 4, e ela está trabalhando ali, fazendo todas as comparações para decidir o que ela vai comprar. Então, quem que vai te ajudar muito, né? Quem vai ajudar o empresário? E às vezes até ter essa boa foto, esse bom vídeo demonstrando o produto como vocês colocaram, pode ser um diferencial do seu concorrente, né? Perfeito. Ju? E falando, né? Tem uma boa foto, um bom vídeo. Kate, conta pra gente. Você acha que é necessário ter um celular de última geração? É preciso ter um tripé, um estabilizador de imagem? O que você acha? Olha, pra fazer fotos e vídeos boas, primeiro não precisa ser fotógrafo, né? Já falei. E também não precisa ter o celular de última geração. Eu acho que é quanto melhor o equipamento que a gente vai tendo. As coisas vão melhorando, mas não é necessário isso. Então, hoje em dia, né? As câmeras dos celulares são muito boas, né? A maioria deles, né? Eu até brinco e falo assim, a gente usa o celular mais pra tirar foto do que a função mesmo de ligação, né? Então, isso que é interessante. Então, a maioria deles já tem aí uma câmera boa, com uma lente boa, né? Um sensor aí mais ou menos razoável. Então, o que é importante, né? A pessoa na hora de fazer fotos e vídeos é conhecer o seu equipamento. Então, assim, saiba como que é o seu celular. Tem alguma limitação? Tem alguma coisa que ele não é muito bom? Então, você conhecendo, você consegue subir com fatores externos, né? Com uma iluminação melhor, com alguma coisa. Já que o seu celular não é tão bom, tão nítido. Então, você vai fazendo essa jogada. E a questão, né? Pra ter fotos bem bacanas, os vídeos, né? Ter um estabilizador, né? Que pode ser um tripé. Ou não necessariamente precisa ser um equipamento próprio pra isso. Até nas oficinas, a gente vai dando, né? Algumas dicas do pessoal. Às vezes, um rolo de fita crepe, você consegue colocar o celular ali e deixar ele estabilizado pra fazer. Então, o importante é você ter uma superfície ali que vai fazer ele ficar parado, né? Vai ficar estável ali. Então, dá pra você usar a caneca, colocar ele dentro da caneca. Dá pra usar a fita crepe. Dá pra usar, às vezes, uma garrafinha d'água, assim, entendeu? Mas alguma coisa que torne ali. Porque a questão, quando, às vezes, você vai fazer, principalmente, o vidro, até a foto, né? Se você não tem estabilizador, às vezes, ocorrem tremores, né? E isso vai penalizando aí a qualidade da imagem. Então, não precisamos ter um estabilizador profissional, não precisamos ter um celular de última geração. Mas a gente precisa conhecer, e muitas vezes, né? Essas gambiarras, né? Mas fazer a função, porque aquilo lá não vai aparecer. Vai aparecer outra coisa. Então, o que a gente precisa? A gente precisa do objetivo. O objetivo é o quê? É deixar o celular o mais parado possível pra ele não tremer. Então, dá pra se usar várias coisas. E, lógico, conforme você vai melhorando, você vai se profissionalizando, você vai adquirindo, né, equipamentos aí pra te ajudar no dia a dia. Mas, não necessariamente celular de última geração. Não necessariamente. E tripé, estabilização é muito importante. E não necessariamente precisamos ter um tripé profissional. Obrigada, Kate. Perfeito. E aí, então, qualquer celular, a gente consegue fazer uma foto e um vídeo, pelo que você falou agora. Mas, beleza, tem um celular aqui que eu nunca olhei os recursos que eu tenho na minha câmera. O que você recomenda como dica aí pra eu começar a explorar? O que você me dá pra começar a olhar as configurações? Tá, vamos lá. Bom, a primeira coisa que tem que se fazer... Esse aqui eu aprendi com o César. Esse aqui eu lembro muito da fala dele. A primeira coisa que você faz é limpar a lente do celular. Você tem que limpar a lente da câmera. Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, meu celular é ruim, meu celular é ruim. Na hora que você vai lá, você vai dar uma limpada, aí você vê que o negócio melhora. Você fala, opa, não era o celular que era ruim. Porque a gente vive com o celular na mão. Então, a digital fica ali, fica sujeira e tal. Então, todas as vezes que for, né, tirar, bater uma foto, gravar um vídeo, tem que limpar a lente. Você vai ver, né? Quem não pratica isso, vocês vão ver que... Só de fazer isso, você vai ver que a qualidade da sua câmera melhora absurdamente. Tem gente que fica até impressionado. Poxa, olha, eu tenho uma câmera boa e eu nem sabia que a minha câmera é boa. Outra coisa também, já que você vai começar a iniciar, é a questão de formato. Que a gente tem, cada rede social, cada lugar que a gente vai colocar essas imagens, tem formatos diferentes. Então, a gente tem formato que é o 1x1, que é o quadrado. A gente, então, você já pode fazer a imagem desse jeito. Tem o formato que é o 4x3, né, que ele é um pouquinho mais retangular. Quando a gente fala de Instagram, Facebook, é melhor usar, porque ele toma uma parte da tela aí maior, então chama mais atenção. Tem a questão também do tela cheia. Então, se você vai fazer um Stories, né, vai colocar, às vezes, num TikTok da vida, você tem que gravar aquele no celular em pé, porque isso faz diferença, assim, entendeu? Porque você já grava, você já vai da maneira correta do que você vai fazer. Então, o que eu falo não é nem configuração, mas é que depois você resolver isso, às vezes, você vai perder a sua imagem, o seu vídeo, porque você gravou no formato errado. Outra coisa também é a resolução da imagem. Às vezes, as pessoas, né, para não usar muito o espaço lá do celular, acaba deixando a resolução das imagens muito baixa. Então, não, gente, você vai trabalhar com isso, vai lá, muda, põe a máxima resolução, resolução bem alta, para que você já tenha, né, a qualidade ali lá na hora da captura. Foco manual também, porque a hora que você coloca lá, só de você clicar na tela onde você quer, né, que vá o foco, ele também já puxa, né, o celular, ele vai lá e puxa a imagem das melhores características, a melhor qualidade bem naquele ponto. E uma coisa também bem interessante, que eu demorei para descobrir, mas é a questão assim, simplesmente você acertou o foco, só de você, né, correr o dedo para cima e para baixo, você também pode clarear ou você pode aí escurecer a sua imagem. Então, isso é muito bacana, que antes mesmo de capturar, você já consegue, né, ter ali se mais claro, um pouco mais escuro, né, essa questão aí da imagem, e a gente consegue isso simplesmente, né, foco, clica o dedo lá na tela e para cima e para baixo, você consegue acertar essa claridade aí. Outra questão também que é bacana, não é todo mundo que usa, é o modo noturno. Então, às vezes, você vai fazer imagem à noite, tudo bem, importante a iluminação, mas se o seu celular tem o recurso do modo noturno, use. Por quê? Porque ele vai realmente, esse recurso foi feito para isso, para você capturar, né, imagens boas em locais que não tenham, né, muita iluminação. E aí, a outra coisa, as pessoas usam muito o flash. E o que que acontece? O flash, ele acaba estourando a imagem, às vezes, fica aquele negócio lá iluminado. Então, usar flash perde a qualidade. Então, é uma configuração que você fala assim, gente, põe luz e esquece o flash, para você não perder aí, né, a qualidade da sua imagem. Tem uma outra característica também, que é o modo retrato. Então, quando você vai tirar foto, somente do produto, ou de pessoas, ou fazer vídeo de pessoas, usando o modo retrato, né, ele é aquele um que, ele deixa o fundo um pouco embaçadinho, um pouco embaçadinho e tal. Então, isso dá um ar ali, né, de ser mais profissional, né, de ter um negócio, ai, já usaram medição. Então, quem está vendo, já vê que tem um negócio mais bacana ali naquela imagem. E é uma coisa, é um recurso ali que já tem no celular, você só ir lá e procurar modo retrato, e você que consegue fazer isso daí. Então, principalmente, quando você quer focar o produto, ou que você quer tirar foto de pessoas. Outro recurso também é linhas de grade, que é aquele um que você ativa e deixa a tela cortada em nove blocos, né, nove quadradinhos. Para que que serve isso? Para a gente realmente compor uma imagem legal. Você entendeu? Então, aí tem técnica para isso que você vai deixar, né, nos pontos de interseção, ou você consegue trabalhar de uma maneira harmônica, né, uma imagem, você consegue enquadrar as coisas ali dentro pensando nesses quadradinhos. E muitas vezes até, né, eu falo assim, equilibrar a imagem para que não fique torta. Então, linhas de grade também é muito legal. Todo celular tem esse recurso, é só ir lá e a gente ativar ele. Ele é muito importante e é bacana. Tem uma outra característica também, que é quando você vai capturar imagens em movimento, né, que você vai fazer uma foto de imagens em movimento. Existe um lugar lá em configurações que você aumenta a velocidade de captura da câmera. Ou seja, você clicou, pegou. Então, ele evita que aquela imagem fique embaçada. Então, é um recurso que a maioria das pessoas também não usa. E às vezes fala assim, ah, eu queria tirar uma foto, sei lá, de uma bebida, de alguma coisa que tenha movimento, um chá caindo, alguma coisa. Vai lá no velocidade de captura, aumenta, porque é aquela coisa assim, bateu, já clicou, já pegou. Então, ele não vai ter aquele tempo, né, aquele delay lá de dar aquele, aquele espaçamento aqui, ficar meio borrado. Então, é outra função ali importante que a gente tem para ativar. E zoom. Tem muita gente que puxa o zoom antes de fazer a imagem e isso acaba diminuindo muito, 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 muito a qualidade, né, das imagens. Então, o ideal é sempre fazer o quê? Ou você vai perto, ou você puxa o zoom depois de você, né, tirar a foto, mas de uma maneira que você vai ver que não vai perder ali a qualidade. Então, acho que são essas características, esses pontos aí de funções mais básicas. Eu acho que você falou todas. Não sobrou, mas sobrou. Foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Você sabe, Kate, que você estava falando do flash. Eu me lembrei que eu sempre falo, olha, flash não deveria nem existir nessas máquinas, porque muitas vezes, e a grande maioria das vezes, as pessoas usam de forma equivocada. porque o flash acaba não sendo bom para tirar a foto propriamente. E aí o pessoal acaba perguntando, mas então, quando eu devo usar o flash? É uma dúvida, né? Em que situação? Normalmente, a gente pode usar o flash só para entender, né? Quando você vai tirar uma foto, o flash vai percorrer da câmera até uma determinada distância. De acordo com a potência do flash, ele vai percorrer uma área maior ou menor. Então, ele alcança uma pessoa mais distante e uma pessoa mais próxima. Quando você, e normalmente as pessoas tiram, às vezes, uma distância gigante, a pessoa está tirando foto da criança fazendo apresentação no palco, ela está a 20 metros da criança e o flash só alcança 2 metros. Por exemplo, tá? O que acontece? Quando ela tira a foto, a captura vai tentar alcançar o que tem até 2 metros. Ela não encontra nada que vai receber, vai refletir o flash. O que vai acontecer com a foto? Ela fica ainda mais escura. Então, na intenção das pessoas usarem o flash como uma forma de iluminar uma foto distante, eles acabam deixando a foto ainda mais escura. E aí, o que eu digo? Então, quando você usa o flash, né? Numa situação de foto de pessoa, por exemplo. Quando você tem uma pessoa que está contra a luz, então tem um objeto mais iluminado atrás, eu chego mais próximo, uma distância de 1 metro, 1 metro e meio, no máximo 2. E aí, usa o flash, ele vai jogar um pouquinho de luz naquela pessoa. Então, você tem uma foto um pouquinho melhorada. É a única situação, particularmente, que eu diria assim, tá, ativa o flash. Mas, no mais, a dica que a Kate passou de clica no objeto, né? Na pessoa, na tela, obviamente. E aí, você arrasta um pouquinho para cima, ele vai travar o foco, arrasta para cima, ele vai deixar com mais luz ou com menos luz para baixo. Então, são coisas que a gente consegue melhorar. A mesma coisa do zoom. As pessoas pensam assim, ah, eu vou tirar um... Às vezes, está próximo, é só dar um passo a mais, a pessoa usa o recurso do zoom. Ao aumentar o zoom, ele tem um zoom que é mecânico, que faz a foto. Realmente, ela consegue ainda ter um pouco mais de qualidade, mas, dali para frente, ele é digital. E aí, o que ele faz? Ele só estica a foto. Então, a gente perde qualidade. E, às vezes, as pessoas perdem uma qualidade melhor, que seria da foto, da distância que está, e acabam tentando dar um zoom. Então, eu falo, dá um passinho a mais para frente, chega um pouquinho mais perto, já vai dar uma bela melhorada, né, Kate? É, eu dificilmente uso zoom e flash, porque eu não sei usar o flash, eu falo, sou sincera, nunca deu certo usar o flash, então, tipo assim. E outra coisa também que é importante, né, então, você tem que sempre arrumar antes, né, não adianta depois que você bater a foto, achar que, né, os aplicativos aí... Depois eu melhoro. Vai melhorar depois. Não, você já tem que tentar, de primeira, acertar. Você tem que fazer a boa imagem já na captura, para que você não tenha problema depois, tentando corrigir, aí você danificar mais ainda a imagem. E você sabe que pensando em zoom, tem uma ferramenta que eu até gosto, não é um zoom, mas ela tem um efeito, usa uma técnica similar, que são aquelas câmeras que elas dão um afastamento um pouquinho maior. Para quem gosta de tirar selfie, é maravilhoso, porque você já viu, às vezes a gente está tirando foto, ah, vem aqui, tem três, quatro pessoas, aí você estica o braço, estica até o máximo, não tem mais braço, e aí você fala, ainda está cortando o pessoal. E hoje tem alguns celulares que eles automaticamente identificam que a foto ainda não está compreendendo quem está no primeiro plano. Só para explicar essa questão de primeiro plano de uma forma bem simples, quando você pega um celular que tem mais câmeras, muitas vezes elas separam a foto pelas câmeras. Então você tem uma câmera que pega o que está no primeiro plano, então eu estou aqui, eu tenho um objeto logo à frente, uma pessoa, o Edivan está aqui na minha frente, uma câmera pega o Edivan que está logo próximo. A outra câmera pega o que está mais para trás, e a outra câmera, que é um caso que tem celulares até com mais câmeras, ela vai pegar de forma wide, ela vai pegar um plano muito mais aberto. Então cada câmera tem uma função. E aí quando você pega uma câmera dessa ou ela identifica que o primeiro plano não está conseguindo se enquadrar completamente, ela dá como se fosse um passinho para trás. Então você vai tirar uma selfie, ela dá essa ampliada e aí a foto fica melhor. Ou até na câmera frontal também, na câmera traseira, que é a que a gente usa para tirar foto, geralmente grupos, reúne a família, e aí você reúne todo mundo, e aí você vai dando o passo para trás, aí você chega na parede, você encosta o celular na cara, né? Para caber todo mundo ali, né? E aí tem recurso que ele põe o 0.5, que é como se fosse um pouquinho mais para trás. Então esses recursos são bons, né? Eles não, via de regra, não distorcem tanto a foto, como por exemplo, um zoom. Tem gente que às vezes fala, nossa, minha câmera, meu celular dá zoom de 20 vezes, meu Deus, vai destruir a foto, né? Vai ficar tudo em quadriculação. É, mesmo hoje com inteligência artificial, a gente sabe que tem alguns sistemas que melhoram muito, mas mesmo assim perde-se muito a qualidade. Legal. Todos esses recursos que você trouxe, então eu encontro, tanto num celular que é iPhone, no Android, todos, só eu fuçar nas configurações que eu encontro. Essas configurações básicas assim, a maioria tem, porque os celulares hoje em dia que é assim, aqui não só, se a gente pegar um celular muito antigo, mas a maioria dos celulares já tem isso daí, a gente fala que tem máquinas na mão, na verdade, porque, tanto é que quando a gente vai comprar celular hoje em dia, você compra... Baseado na câmera às vezes, né? Exatamente. Primeiro você pergunta o quê? Quanto que cabe aí dentro, né? Quanto que eu consegui guardar aí dentro de aplicativo e como que é a câmera. Então, as pessoas já vão, e os celulares hoje em dia estão muito bons, tem muitas funções aí. E tem celular que já vem otimizado, né? Que a gente tem celular que ele já vem otimizado para melhorar a foto. Aí tem uma outra questão que é importante para quem está nos assistindo aí, tomar a decisão de repente assim. Se você é um usuário iniciante, então imagina o seguinte, você tirou uma foto, tem celular que ele otimiza já a imagem, então ele vai deixar a imagem com uma cor melhor, ele vai deixar uma imagem com claridade melhor. Se você está tirando foto de uma pessoa, ele já vai dar um um Photoshopzinho de leve ali na imagem. Só que de repente quem já está em um nível um pouquinho melhor, que de repente prefere customizar da sua maneira, aí tem dificuldade porque ela vai ter que tirar aqueles efeitos para aplicar o que ela gostaria. Então é importante para quem está nos assistindo aí, para pensar o seguinte, verifica o celular que você quer, se ele é um celular que já faz esse serviço de forma mais automatizada, então tua vida vai ser muito mais fácil, para quem tem um e-commerce, de repente já quer, não quer ter tanto trabalho de configuração, testa. E se você testar, você vai ver que tem celulares que captam a foto de uma forma mais crua, vai manter mais próxima do que realmente é e tem outros que já vão dar essa incrementada na imagem. Então, para cada público tem uma opção mais adequada. E é aquilo, conforme vai melhorando, você vai aprendendo mais, você quer, vai dando aquela escadinha de passo em passo, então vou ficando melhor e lógico, você vai melhorando o celular, vai melhorando os equipamentos, mas já dá para fazer, eu falo sempre, não gente, você não precisa ter um celular de última geração, porque dá para se fazer com outros e você vai fazendo passo a passo. Então comece, não precisa ter o primeiro, a última geração já de início, você pode ir do pouco a pouco conforme você vai entendendo, você vai estudando, você vai melhorando. Perfeito. E aí para a gente aprofundar um pouquinho mais nesses recursos, César, fala para a gente, explica, porque eu sei que às vezes isso pode parecer um palavrão para quem está começando na fotografia, então o que é contraste, o que é brilho, o que é saturação, para o empreendedor começar a entender esses termos e como ele pode aplicar isso quando ele for fazer a foto dele no negócio dele. Fala para a gente, por favor. Legal, Edivan. Eu falo que, assim, eu sempre gostei de tirar foto e desde o meu primeiro celular, meu primeiro não tirava foto. Era um Nokia, Nokia acho que 510, não lembro. Ele era comprido, ele já era uma versão mais moderna, ele já era mais fininho e assim, não tinha câmera, mas o primeiro que eu tive com câmera já foi uma experiência muito legal e a gente pensa assim, pô, quando você vai tirar uma foto com o celular, normalmente você tem algumas questões a considerar, primeiro você saber o momento de tirar foto, porque tem muita gente que às vezes vê uma situação super legal de tirar foto e fala, nossa, nem pensei em tirar foto, que pena. Então, o primeiro é você ter o start do momento, o segundo é você ter um pouquinho de noção de foto, o ângulo que você vai colocar o seu celular, se você vai se aproximar mais, se você vai colocar, por exemplo, está tirando uma foto de rosto, às vezes as pessoas cometem um erro que é básico, imagina que você vai tirar uma foto, você tem um enquadramento, como a Kate falou, vou tirar, imagina uma foto para um story ou um vídeo e aí você pode centralizar o teu rosto no meio da imagem, se você centraliza no meio, top, se você coloca o teu rosto um pouco mais para cima da imagem, o que ele vai fazer? Imagina que a lente que está capturando ela é curva, que estiver no meio da lente, ele não tem deformação, o que ele pegar para cima das extremidades, para a extremidade de cima, lateral, baixo, ele vai sofrer uma leve alteração, então se você coloca o seu rosto com a sua cabeça muito próximo do final da tela, ele vai estender, então a pessoa fica às vezes com uma testa maior do que ela tem e aí ela fala minha foto ficou horrível, por quê? Porque ela pôs muito próximo, pôs uma inclinação que prejudicou, ou então uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, Kate, e eu falo geralmente quando a gente tem algum treinamento que fala sobre fotografia, eu falo assim, pessoal, prestem atenção, quando você vai tirar foto em grupo, não fica nos cantos, se você quiser, se você acha que você está muito magrinho e você quer assim, não, eu quero ficar um pouquinho mais reforçado, vai para o canto que você vai ser distorcido, o teu rosto vai esticar, o teu corpo vai esticar, e aí é curioso porque quando termina, a gente fala, vamos tirar uma foto juntos, todo mundo corre para o meio, vira uma fila indiana. lá no escritório a gente briga porque ninguém quer sair nas fotos. mas depois que o pessoal aprende, quando não aprende, você vai lá discretamente, opa, vou ficar aqui no meio, tá legal, então assim, são pequenos detalhes que ajudam muito na qualidade da foto e isso pode distorcer, inclusive, um produto. Eu estou falando de pessoas, mas também pode distorcer um produto. E aí, quando a gente fala, vamos, então, a gente tem o momento da foto, a gente tem a estratégia de fazer a fotografia ou o vídeo e aí a gente entra na questão de pequenos ajustes da foto. E aí é onde está o grande pulo do gato. Muitas vezes, muitos celulares, hoje, como eu falei, alguns deles já tem essa pré-configuração, que deixa melhor a imagem, mas muitos deles, eles capturam e tentam deixar mais próximo do real. Só que uma foto real é bonita, mas quando você pega e coloca um pouquinho mais de luz na foto, uma situação de brilho, por exemplo, você coloca um pouquinho mais de intensidade, ela vai ficar um pouco mais clara. Algo que não estava aparecendo tanto, aparece um pouco mais. Você pega, por exemplo, o contraste, ele vai criar uma diferenciação entre as coisas, entre os tons, entre a luz e a sombra, então você consegue melhorar um pouquinho mais isso, deixa uma foto mais bonita e diferente do que todo mundo tira. Quando você pega uma saturação, por exemplo, que você pode deixar, colocar um pouco mais de, deixar um pouco mais carregada aquela cor, então algo que está um azul mais apagadinho, ele vai ficar um azul mais intenso, um vermelho, um vermelho mais intenso, um amarelo, um amarelo mais intenso. É um toquezinho que a gente coloca, aquela foto fica completamente diferente. E aí, o que acontece? A gente está, às vezes, em um grupo de WhatsApp, cinco pessoas tiraram foto de uma situação e alguém foi lá e na hora de, antes de mandar, eu sempre falo, faz um recortezinho, porque às vezes a gente tira e a foto não ficou totalmente retinha, não está com alinhamento, não está usando a grade que a Kate falou, então você faz um ajustezinho, aí você coloca um pouquinho de luz, você aumenta um pouquinho a saturação, mexe um pouquinho no contraste, você tem opções, por exemplo, de alguns celulares tem como você intensificar mais a sombra ou menos, ou você pegar um ponto preto, tudo que for preto na foto, ele vai deixar mais intenso, então ele deixa uma foto muito mais bonita, só esse detalhe já deixa mais bonita a foto, quando você faz isso e aí você envia, a tua foto se destaca de todas as outras, é natural, só que as pessoas olham para isso e elas não conseguem associar o que é que está diferente ali, e aí você ganha um título, o título de você fotografa bem, nossa, você é ótimo para tirar foto, tudo bem, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, aí é sempre assim, você vai ser convocado a tirar foto de todas as situações, mas é muito legal, então para quem está assistindo a gente aí, pessoal, esses recursos que você assistiu, Edivan, eles são recursos nativos do celular, todos os celulares tem como você ir em configurações, e são configurações manuais, e você fazer a mudança, como a Kate falou, faz o teste, vai lá, intensidade, é saturação, coloquei, ah não, ficou muito intenso, quando fica muito intenso, a gente fala que ficou estourado, fica uma cor que fica muito forte, não é legal, você diminui um pouco, aumenta, diminui, opa, ficou legal, e vai experimentando esses controles, eu garanto, para quem está nos assistindo, se você aprender a usar esses três que você comentou, brilho, contraste, saturação, eu acrescentaria o ponto preto, que eu acho que é muito legal, tá, você coloca esses quatro itens, se você mexer, se vocês mexerem hoje na foto de vocês, vocês vão ver a mudança que vai dar no resultado da fotografia, fica muito melhor, essas configurações funcionam também para vídeo, não só para foto, mas é que foto é muito mais fácil de a gente fazer, usar no dia a dia, você tirou uma foto, vai lá e faz um teste, até para o post do Instagram, está lá, vou almoçar, tirei a foto do meu prato, bacana, vai lá e faz esse ajustezinho que vai ficar muito mais legal. E esses ajustezinhos eu consigo fazer tanto antes de tirar foto, como na edição, também eu posso mexer nisso? Boa pergunta, é até melhor fazer depois, porque assim, embora você possa fazer algumas, alguns celulares permitem que você faça um ajuste antes, mas o que acontece, você vai ajustar enquanto você está olhando a imagem e depois que você fecha o aplicativo, ele reseta e volta para o padrão, então a melhor coisa é tirar foto que você quer, de repente você tirou 10 fotos, escolhe a que você gostou mais e aquela você faz o ajuste, então é sempre uma, a gente chama de pós-produção, fica até chique, fiz pós-produção, pós-produção já, ficou muito legal. Kate, gostaria de complementar a resposta do César? Bom, na verdade, o que a gente tem que falar para o pessoal é o seguinte, a gente tem que testar, não pode ter medo de apertar o botão, de ir lá procurar, porque tem gente que fala assim, ah, eu não sei onde fica, gente, não tem tanta coisa assim dentro da câmera, abre lá a câmera do seu celular e vai mexendo lá para você entender aonde as coisas ficam, realmente, qual a função de cada um que a gente vai falando aqui, mas às vezes você fala, poxa, mas como fica isso? Então, tem que mexer, não pode ter preguiça e não pode ter medo, você tem que ir lá e fazer funcionar e praticar. Praticar é treinar, é a alma do negócio, não tem jeito, você não vai ficar bom fazendo uma vez só, você vai ficar bom fazendo várias vezes, testando, experimentando, né, essas funções e aí você vai ficando cada vez melhor. Deixa eu só complementar uma coisa que você me fez lembrar, às vezes as pessoas não mexem, falam assim, ah, não quis mexer porque fiquei com medo. Primeiro, não desconfigura o celular, mesmo que ela mexa antes, aquela configuração vai voltar, tá? E outra, ah, mas eu tenho medo de estragar alguma coisa, não vai estragar nada. Não é tão assim, lógico que, não é possível que você vai conseguir estragar um sistema. E é só voltar, não vai, e as fotos, mesmo que você edite e finalize ali, de repente, nossa, não ficou legal, você sempre vai ter a opção de você reverter, então você clica para configurar de novo e todos os celulares têm alguma opção lá, reverter, você volta a como a foto estava originalmente, então aquela imagem ela não deixa de existir, aquela imagem com uma cor mais fria, com menos intensidade, ela não vai deixar de existir, ela vai ficar ali, só que agora ela está modificada. Então a grande maioria dos celulares tem a opção de você reverter e você volta para a foto original. Agora nós vamos falar de um assunto mais técnico, então nós já entendemos ali sobre um pouco dos conceitos, dos recursos que eu tenho no meu celular e que eu posso usar, mas agora a gente vai para a prática, fui para a prática, então vou pedir para o César falar um pouco para a gente de iluminação, no geral, pensando tanto para vídeo como para foto. Eu sei que a iluminação ela é necessária, porque se a gente não tivesse luz aqui ninguém estaria vendo a gente, por exemplo, então ela é o básico, da fotografia ou da produção de um vídeo. Então fala para a gente, contextualize e dá dica para a gente, por favor, do que eu posso usar no meu dia a dia que eu tenho em casa ou na minha empresa para eu usar na hora que eu for fazer essa foto ou produzir esse vídeo. Legal. A gente fala que a luz é a luz é o que dá vida à imagem, né? A luz é o que realmente dá a dimensão da imagem. Ela pode tanto favorecer um produto ou uma pessoa quanto ela pode desfavorecer, né? Se usada da forma inadequada. Então, primeiro, eu vou falar da forma técnica, tá? E depois eu vou falar de como as pessoas podem usar isso em casa. Como é que eu posso fazer? Então, vamos entender um pouquinho tecnicamente como funciona. Pensando em luz de fotografia, a gente tem algumas ferramentas que são usadas que elas ajudam a distribuir melhor a luz. Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta chamada softbox, né? É uma coisa que muita gente já deve ter visto, às vezes, em um estúdio ou viu por aí. Ela nada mais é do que uma caixa que ela vai refletir a luz, né? Um holofote. E ela tem uma proteção que pode ser um tecido, pode ser um nylon, pode ser alguma outra coisa que ela vai distribuir. ela vai filtrar a luz e ajudar a distribuir de uma forma mais suave. Então, isso evita aquele reflexo, ela vai deixar uma luz mais confortável, mais agradável. A luz pode ser uma luz quente, pode ser uma luz fria, né? Então, uma luz mais amarelada, uma luz mais branca, de acordo com o que você quer causar. Aí eu falo assim, às vezes as pessoas erram em casa. Por exemplo, você vai colocar na tua casa, é melhor uma luz branca, né? Na sala de casa, uma luz branca ou uma luz amarela. A questão é o que você quer causar ali? Você quer um ponto, um momento de atenção, né? Uma área de estudo, luz branca. Uma área de descanso, uma área de conforto, uma área de relaxamento, uma luz amarela. Então, o que eu quero passar com o meu produto? O que eu quero entregar para a minha audiência? Então, imagina que essas luzes existem, existe a possibilidade de colocar elas sobre uma foto para iluminar uma cena, por exemplo, e aí você pode usar ela de acordo com o objeto. Então, eu posso colocá-la à direita, à esquerda, sobre o objeto, a projeção, vai depender do que você quer. Se eu colocar uma luz mais de baixo, ela vai dar uma impressão mais imponente. Se eu colocar ela mais de cima, ela vai ter um outro efeito. Se eu colocar ela só de frente, ela vai ter um efeito que talvez pode deixar mais simples a foto. Então, a gente vai, a gente fala que é brincar com a luz. Óbvio que quando você tem um profissional, ele já vai saber exatamente o que cada luz faz. Mas e para quem está em casa? E para quem está assistindo a gente? Como é que você faz? Coloca o teu objeto. Experimenta passear com a luz ao redor do teu objeto. Isso vai ajudar você a entender olha, isso aqui eu gostei. Usa uma, usa duas, usa três e assim por diante. Essa luz precisa ser só a branca ou a amarela? Não, pode ser uma luz de outra cor. Hoje a gente tem opções de RGB, peças que são RGB que você pode transformar em qualquer cor, verde, amarelo, azul, laranja, pink. E você consegue criar reflexos de cores diferentes, você consegue criar uma sombra de cor diferente simplesmente projetando ela ali. Então assim, para a foto basicamente é isso. Existe então a softbox, existe por exemplo a lightbox que é aquela caixa de tirar foto que ela tem a iluminação dentro. Então fica muito legal para fotografar um produto, fotografar um prato de comida, para fotografar um objeto, uma joia. E aí você tem algumas caixas dessas, essas lightbox, que elas funcionam com abertura frontal para você tirar foto de frente ou uma abertura superior ali onde você consegue tirar de cima, dependendo do que for o objeto, fica muito melhor. E aí você vai combinar com fundos e tudo mais. Mas pensando só em luz, basicamente é isso. Eu ainda vou dar a dica de como você pode fazer em casa. Aí a gente vai pegar a ideia do vídeo. Vídeo, a gente tem uma questão mais técnica, com nomes. O pessoal vai falar, nossa, mas é nome inglês, vai ficar confuso. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Olha só, então a gente tem assim, vou fazer um vídeo, vou gravar. Se eu coloco uma luz só de frente para mim, ela vai me empurrar para trás, ela vai me chapar contra a parede. Então eu fico praticamente bidimensional. Eu perco o aspecto tridimensional que a gente tem. Então você está me vendo, você tem a frente, a parte da frente, a parte de cima, a lateral, a lateral, o fundo. O que a gente faz na iluminação de vídeo? Então tem algumas, uma linguagem que ela é universal e é usada para fazer esses tipos de iluminação. Então a gente fala, tem um modelo de iluminação muito simples chamado iluminação de três pontos. O que é iluminação de três pontos? Você vai ter uma luz principal que a gente chama de key light, que é a luz que vem de frente, então ela pode estar um pouquinho mais frontal ou um pouquinho ligeiramente acima dos seus olhos. Então vai ser a luz principal que te ilumina. Isso pode ser feito com um light box, com um soft box, pode ser feito com ring light, pode ser feito com qualquer equipamento que a pessoa tiver. Você tem a possibilidade de colocar, além da key light, você colocar feel light. A feel light é luz de preenchimento. A feel light, ela pode ser usada jogando lateralmente no teu rosto, então ela vai tirar a sombra que pode formar, opa, a luz, a sombra que pode formar embaixo do seu queixo, ela vai dar um pouco de iluminação de áreas que a luz que vem de frente não vai conseguir. Ela pode estar, a feel light pode vir da direita, pode vir da esquerda, você pode jogar uma feel light lá no fundo, às vezes você está num quarto ou numa sala fazendo uma gravação ou dentro da tua própria loja, você pode pôr uma luz voltada para a parede, lá para trás. Então a gente tem esses tipos de iluminação que já funcionam super bem, então você colocou key light que é de frente, uma feel light que pode vir das laterais, pode ser projetada para trás e você pode usar uma luz, por exemplo, que é uma luz, uma backlight, uma luz que vem lá de trás e você joga para fazer um recorte, para fazer uma marcação no entorno de você, então já dá um efeito absurdamente legal. Além disso, a gente tem outras opções de luz, se você está num cenário, você pode ter uma lâmpada lá atrás, você pode ter um abajur, então você tem luzes que são de objeto, de cenário, são coisas que ficam super legais, ajudam a dar um ar mais profissional e essa luz não precisa ser totalmente acesa, você pode jogar um pouquinho mais de sombra, um pouco menos de luz, uma mais intensa, uma menos, você pode apagar o ambiente e controlar a luz através desses equipamentos. Aí vamos lá, você está em casa e está pensando, eu não tenho softbox, eu não tenho lightbox, eu não tenho, meu vídeo vai ficar ruim, eu não vou conseguir fazer vídeo nenhum, desisto, não vai dar para ser youtuber, já desisti, eu não tenho recurso. E aí a gente fala o seguinte, vocês devem ter percebido que a gente fala que muito do que é feito da câmera, do vídeo e da foto, o que conta é o que está, é o objeto que está sendo tratado, mas como essa cena está sendo criada, muita coisa, é gambiarra, pode falar isso, gambiarra, é gambiarra, é elástico, vai usar durex, vai usar o sal para colocar o objeto para parar em pé, você vai colocar borracha calçando uma peça que precisa ficar em uma determinada posição, você vai amarrar alguma coisa, você vai prender, tudo pode ser utilizado desde que o resultado final fique bom. O que a gente tem que ver é olhe pela lente da câmera, eu sempre falo, não olha para o ambiente, olha pela lente da câmera, o que vale é o que está aparecendo na lente, então se as outras coisas, se você tem fitas amarrando, se você tem coisas iluminando, e aí a gente fala da iluminação, não tem lightbox, não tem softbox, o que eu posso usar? Você pode usar um abajur, você pode usar uma lanterna, você pode usar, por exemplo, a lanterna do próprio celular, quantas vezes já fiz luz usando assim, você pode usar, olha só, eu falei da luz de preenchimento, que é para ambiente, imagina que você está num hotel, você está num AirBnB, você quer gravar um vídeo, e aí você fala, não trouxe nada aqui, não tenho nenhuma luz bacana, ou pega a televisão, coloca num canal que fique a luz azul, você vira a luz para a parede, ele vai criar um ambiente iluminado azul, parece que você está num estúdio, então assim, hoje a gente tem a possibilidade de pegar um computador, um notebook, plugar numa TV, por exemplo, e você entrar num YouTube, e pegar uma cena de luz vermelha, de luz azul, de luz amarela, e usar aquela cena do próprio YouTube, porque eles fazem alguns vídeos com horas de duração, para você usar esse tipo de iluminação, e outra coisa, por exemplo, quer tirar uma foto bacana de você, tem um efeito que o ring light dá, quando você olha, está com o ring light, lembra? O ring light, ele está na tua frente, e você chega bem próximo, o ring light, ele reflete nas duas, na sua pupila, isso tem um nome chamado, o efeito angels eyes, que é o efeito olho de anjo, que se você não tem o ring light, tem muita gente, hoje as coisas ficaram muito mais acessíveis, mas tem muita gente que fala, não consigo, poxa, eu queria ter um ring light, não tenho, seus problemas acabaram, olha só, você vai entrar no YouTube, tem vídeo de ring light, de várias cores, você escolhe a cor que você quer, coloca ele, deixa em tela cheia, e chega pertinho, coloca seu celular no meio da tela, e você vai ficar com o efeito de angels eyes no seu olho, então isso pode servir para inúmeras situações, tanto para criar uma luz colorida, para criar um cenário diferente, quanto para você tirar uma foto de você mesmo, então assim, essas iluminações, essas dicas, elas funcionam muito bem, e assim, o próprio abajur, as luminárias, a gente usa a luminária, pega papel manteiga, coloca o papel manteiga por cima da luminária, prende com o elástico, e ele vai fazer qual o efeito? De deixar a luz mais suave, então ele vai projetar a luz de uma forma mais suave, tem pessoas que fazem isso como um quebra galho, enquanto eu não providencio a minha softbox, vou fazer uma gambiarra com um abajur ou com uma lanterna, com uma luminária, e funciona absurdamente bem, a foto vai ficar com um aspecto profissional, você consegue brincar com essa questão da iluminação, e funciona tanto para vídeo, quanto para foto, lógico que de acordo com o que você quiser fazer, com o que você quiser fazer, você pode usar, então essa estratégia, no caso de um vídeo, por exemplo, a estratégia de três pontos de iluminação, lembrando, pessoal, que assim como eu falei que você pode usar a Feel Light nas duas laterais, você pode inclusive usar uma de uma cor de um lado, uma de outra cor do outro, que são os vídeos de youtubers que usam muito esse tipo de recurso, e uma luz branca que vem frontal para você, você pode de repente experimentar, apaga uma dessas luzes, apaga a outra das luzes, deixa uma delas mais clara do que a outra, então você pode brincar, acendo duas, experimenta com uma terceira bem fraquinha, ou diminua de cima e aumenta as laterais, hoje a gente tem recursos para isso, usando ferramentas, como eu falei, você pode usar uma televisão, você pode usar um monitor, um notebook, a lanterna do celular, existem ferramentas que hoje são vendidas e estão cada vez mais acessíveis, que ela já vem com imã para você prender nos lugares, são caixinhas que tem uma luminosidade altíssima, que facilita muito esse processo, então não dá para ter desculpa do porquê o seu vídeo não vai ficar legal, porque tua foto não vai ficar legal, então a gente tem muita coisa legal que dá para usar com essas dicas super básicas de iluminação. E não podemos esquecer da iluminação natural. Perfeito. Nossa. É, porque a gente está falando de iluminação artificial, de colocar todos os apetrechos, ele é o cara dos apetrechos, né? Mas... O astro rei estava triste já, não esqueceu aí. Não, luz natural, porque na verdade funciona, não tem nada melhor do que a luz natural, é que a gente sabe que às vezes as pessoas não conseguem, né? Fotografar numa luz boa durante o dia e tal. Mas a melhor iluminação é a iluminação natural mesmo, por quê? Porque ela já é num ambiente inteiro, né? A claridade, você não precisa focar em nada, ela já está tudo ali clara. Então, eu sempre falo para o pessoal, gente, no ambiente claro, ou do lado de fora, ou próximo de uma porta, próximo de uma janela, assim, entendeu? Ali são os melhores locais. Por quê? Porque você já tem iluminação naturalmente acontecendo. Então, às vezes, não dá, a gente tem que partir para o artificial, não tem jeito, né? Para a luz artificial, mas quem conseguir, né? Usar a luz natural também, a iluminação natural, ela é... E as externas têm os horários melhores também, né, Kate? Quando a gente vai falar de luz natural, tem os horários que a gente chama de golden hour, que são os horários da manhã, horários do final da tarde, que você tem luzes mais, que você tem tons de iluminação mais interessantes, né? De acordo com o que a pessoa está fotografando, obviamente, pode ser que seja mais interessante num período, uma luz mais prateada, uma luz mais dourada no final do dia. Então, você tem opções bem legais aí que fazem toda a diferença, né? É, é porque na luz artificial a pessoa consegue, né, mexer para um lado, para o outro. A luz natural, para a gente lá, só um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, não dá. Então, realmente, tem que entender os horários para saber aonde, né, não faz tanta sombra, né, de que maneira que vai posicionar, porque a questão da sombra também acaba danificando um pouco ali a qualidade das imagens. Mas a luz natural, quem tem a possibilidade de utilizar, é muito boa. E às vezes até para fazer, né, o rebater ali. Eu tenho, né, cliente que às vezes trabalha no ramo da alimentação, né, eu falo assim, o que eu uso para rebater? Eu falo, pega a assadeira. A assadeira, né, ó, você põe para poder rebater, porque você já está ali, às vezes, perto de uma janela, né, uma porta e você coloca ali a assadeira ou uma cartolina para rebater e ir ali com a luz natural mesmo. Então você consegue nesses apetrechizinhos assim do dia a dia estar arrumando essa iluminação também. E esse rebater é legal, né, Kate? Porque quando a gente fala do rebater, quando você vai fazer uma foto num ambiente de luz, eu falo que para quem tem dúvida, faz um dia nublado. Porque o dia nublado é o dia da da softbox de Deus, porque daí você tem a luz do sol, ela está com as nuvens ali, ela está filtrando e jogando uma luz mais uniforme, mais suave. Quando você vai fazer uma foto, de repente, que está com uma iluminação mais forte, então você cria uma sombra mais dura, você tem uma sombra mais escura. E aí todo mundo já deve ter visto algum lugar, alguém fazendo um vídeo, alguém fazendo uma foto e tem alguém com um painel devolvendo a luz, né, pode ser circular, pode ser retangular. Aquilo ali, a ideia é devolver aquela intensidade de luz que vem jogando ela de baixo para cima para diminuir o efeito da sombra. E aí é o que a gente falou, né, usa isopor, usa assadeira, assadeira eu não tinha visto, mas gostei. É, da alimentação e ela é legal, né, porque tem um monte de rebatedor que eles são, né, prateados. Sim, papel alumínio, papel alumínio dá para usar. Então é legal a assadeira porque o pessoal do ramo de alimentação é um utensílio que está muito fácil ali no dia a dia. Então o que vai ser seu rebatedor? Está lindo, ó. Custo zero. Exatamente. Então dá para se virar. E são coisas que não vão aparecer. O que vai aparecer é o que elas causam, né, na imagem. Mas elas em si não vão aparecer. Então você pode usar, né, a assadeira, as outras coisas. É o que o César falou, o resultado final. É ele olhar pela câmera e ver o que ele vai ter de resultado final daquela foto, daquele vídeo. E fica legal porque vira um super making of para você dizer assim, quando eu comecei era assim, olha só. E aí, né, você já imagina, quando eu ficar rico, eu vou colocar aquela foto, todo mundo vai dizer, nossa, que humilde, como começou. Quando eu puder contratar um profissional, eu vou mostrar, mas tudo surgiu daqui. Começou assim, é legal. E aproveitando o gancho, né, dessa explicação da iluminação, de tirar aquela boa imagem do produto, Kate, o que você acha, né, que o empreendedor deve se preocupar nesse momento? Ele deve se preocupar com acessórios ou ele deve focar apenas no produto? Vai depender. Né, bem como o famoso depende. É, depende. E realmente depende, né, a decisão de usar ou não, né, compor uma imagem ou um cenário ou dar foco no produto vai depender realmente o que, qual que é o objetivo daquela foto ou daquele vídeo, né? O que que ela tá querendo transmitir, né? O que que eu quero passar, né, pro público ali que está olhando. Então, vamos separar assim, ó, vamos falar primeiro, né, quando usar apenas no produto. Então, se eu quero, principalmente pra marketplace, loja virtual, e-commerce, por quê? Porque a pessoa precisa dar um foco ali e muitas vezes ela faz repetições de fotos, né, porque ela tem que colocar de um ângulo aqui, um ângulo ali, um ângulo não sei o quê. Então, se você fizer cenário pra tudo, isso daí acaba ficando uma coisa muito cansativa e você tem que dar o foco no quê? Realmente no produto. Então, nesse caso, você vai focar. Então, quando você quer causar, né, mostrar muitos detalhes, entendeu? Eu preciso mostrar e de vários ângulos diferentes. Realmente, dá aquele foco exclusivo pra mostrar. Então, não posso, é, eu não quero que o cliente se perca em nada. Eu realmente preciso, porque eu falo que o pessoal que já tá lá no e-commerce, ele já chegou na decisão de compra. Então, ele já sabe aquilo, então ele quer saber mais informações realmente sobre o produto. Ele não tá interessado em, ai, vamos ver como é que eu uso isso aqui. Não, ele tá interessado no produto em si. Então, toda vez que você tiver que trabalhar com muita consistência, repetição e dar esses focos, é interessante foco no produto. Até alguns marketplaces aí, até lojas virtuais, e-commerce, é usar o fundo branco. Alguns até exigem, né, que você tenha o fundo branco. Então, as brinca, né, eu falo pro pessoal, falo, gente, devem fazer um fundo infinito, né? Então, às vezes, uma cartolina, só de você colocar ela e virar, lógico que vai depender do que você estiver fotografando ou filmando. Mas vamos supor que eu vou lá, tô trabalhando com uma caneca. Você entendeu? Eu colocar na cartolina, né, prender ela na parede e ela fazendo aquela volta ali no chão, você já vai dar aquela impressão lá do fundo infinito. Então, isso você vai dar dando foco no produto. Então, é quando você precisa disso mesmo. Aí, nós temos quando a gente vai atrás de cenários, né? Então, a gente vai contextualizar a imagem, então, a gente vai usar acessórios pra mostrar, muitas vezes, o uso, como é que tá usando, o que combina com o quê, né? Quer passar uma questão de um estilo de vida também, né? Porque tem muitas pessoas ali, então, vamos supor, eu tenho uma loja de moda, então, colocar no... Manequim. Então, você colocar no manequim, usar acessórios, compondo ali, né, todo um look, uma estrutura. Então, por mais que você não venda, mas dá pra você trabalhar isso daí. Vamos supor que eu tô vendendo uma caneca também, o que eu posso fazer, colocar ela lá, mas está mostrando num contexto, vamos supor, em cima de uma mesa, ou próximo, né, num ambiente de trabalho. Às vezes, é aquelas coisas mais relacionadas a trabalho, então, você monta um cenário que realmente vai criar aquele ambiente, né, com acessórios de uso mesmo daquilo, né, de como ele estaria sendo usado. E também, quando você precisa destacar funções, né, quando você precisa mostrar aquele objeto ou alguma coisa funcionando, né? Um exemplo muito clássico, esses negócios de cozinha, né? Cara, como que você vai entender aquilo lá? Então, você tem que fazer um vídeo com um cenário, realmente você fazendo um processamento, você mostrando a função daquilo. E hoje em dia, né, a gente sabe, às vezes, tamanho também, fala, poxa, eu tô vendendo uma bolsa, uma mochila. Então, você ter o cenário ali mostrando, ou um vídeo, né, aqueles negócios assim que você pega a mochila e você vai colocando, aí, põe o computador, põe não sei o que, põe não sei o que, põe não sei o que. Então, o que você tá querendo passar ali? Você tá com aquele cenário pra mostrar o tamanho daquele objeto, tudo que cabe ali dentro. Então, cenário, ele é importante, é realmente pra colocar, né, os objetos ali, as coisas, num ambiente real, na vida real. Posicionamento também, então, às vezes, os acessórios, tipo assim, eu quero um posicionamento, né, mais alto, mais eletizado, então, usar os acessórios, né, com relação a essa parte, eu vou, moxa, eu vou compor um look, ou então, eu vou, né, meus doces aqui, eu quero mostrar, né, da onde que vem a qualidade da minha matéria-prima, então, às vezes, colocar ali, né, quais são, né, as marcas utilizadas por essa pessoa, né, pra poder fazer aquele produto, então, a gente fala que a gente usa, usa acessórios, né, a gente monta cenários, realmente, pra inserir aquilo. Eu falo que é um momento, é, nessa parte de contextualizar, é o momento ainda que a gente tava conversando com o cliente, tipo assim, mostrando pra ele, ele não tá na decisão de compra ainda, então, o cenário, ele é um espetáculo, pra realmente, tipo assim, inspirar, criar o desejo da pessoa de ter aquele produto, ou de ter aquela questão, e aí, a hora que a gente entra com as fotos, mais, tá, a hora da pessoa, por isso que a gente fala que já coloca num e-commerce, numa loja virtual, porque a pessoa, tipo assim, eu quero esse, agora deixa eu conhecer melhor o produto, e os detalhes, então, eu acho muito bacana isso, que eu falo, então, usa cenário, compõe, quando você tá numa outra fase de mostrar, de criar autoridade, de trabalhar, agora, quando você já vai direto ali pra venda, ou repetir muitas vezes as imagens, aí compensa você ter cenários, e depois você focar no produto, e quando a gente fala de cenário, né, a gente também tem que pensar o seguinte, tomar cuidado, pra que o cenário, né, não chame mais atenção do que o próprio produto que você, né, ou da imagem que você tá querendo capturar ali, e a maioria das pessoas, às vezes, não, não pensam nisso, na hora de tirar, ela pensa só no produto, por isso que muitas vezes existem memes por aí, né, existem coisas, porque ela pensou só no produto, ela esqueceu que a imagem não capturou só aquilo, e tem todo, né, tem os cantos, tem toda essa parte aí, então, toda vez que for, né, fazer um vídeo, bater uma foto, tem que pensar não só no objeto, a não ser que você tá focando só nele, mas trabalhou com o acessório, pense, tá harmônico, tá legal, tá bonito, as coisas também tem que ter conexões, tem que ter relevância, não adianta nada, eu tá, o meu, eu vender um produto, querer vender um produto, e colocar um negócio ali, pra enfeitar, que não tem nada a ver com aquele estilo, da imagem, ou do produto, então, tem que ter essa coerência, né, tem que ter esse equilíbrio, questão de paleta de cores também, tomar cuidado, então, eu sempre falo assim, menos é mais, então, às vezes, trabalhar com coisas mais minimalistas, né, que pra você consiga trabalhar ali, ter um cenário bonito, mas, não necessariamente que chame mais atenção, né, até, isso acontece, né, não é comum, mas acontece sempre, é assim, às vezes, às vezes, a pessoa, assim, tá tão interessada, em fazer um cenário tão bonito, que na hora que ela coloca a imagem, quem tá vendo, ela não entende, quem que tá sendo vendido ali dentro, às vezes, não há coisa que tá, só de acessório ali, compor a imagem, a pessoa fica mais interessada naquilo, em vez do produto em si, e isso é muito comum de acontecer, por quê? Porque, às vezes, dá-se, então, atenção maior ao cenário, e não ao produto em si, então o cenário, ele é um complemento, né, ali, aquela composição, vai ser um complemento, é, pra você tornar aquilo lá mais atrativo, ou mostrar o uso, mostrar o funcionamento das coisas, então, é essa atenção aí, que a gente precisa, precisa ter um pouquinho, né, pra, realmente, chamar atenção, aquilo que, verdadeiramente, é o que está sendo vendido, então, tem que tomar cuidado, a gente tem que ter um olho mais amplo, quem não, quem não tá acostumado, o foco dele sempre vai ser só no produto, mas, já que você vai compor, e já que você vai ter cenário, então, você tem que pensar nisso, e o que ajuda muito compor cenário, eu falo, que são as linhas de grade, tem, tanto é que tem várias técnicas, entendeu, de Z, do S, e de não sei o que, porque, em cima daquelas linhas de grade, você consegue compor, né, onde vão ficar, né, o posicionamento desses objetos, né, dessas coisas ali dentro, né, do, do total, da, da lente da câmera, então, isso é muito legal, a linha de grade, na composição, ela é essencial. E o que você já falou também de ir testando, né, acho que você pode ir testando, e vendo como o seu público recebe essa mensagem, que você quer passar, com a composição que você propôs. Perfeito. Uma pergunta que vocês devem sempre receber, que é muito comum, que eu faço, às vezes, é aplicativos. Vamos começar por fotos. César, você tem alguma dica de aplicativo de fotos, para dar para os nossos clientes? Porque está começando, eu sei que são muitos aplicativos, né, vai muito de como a pessoa gosta, vai testando, mas, você tem alguma sugestão para a gente? Você sabe, Edivan, que eu estava conversando até com a Kate hoje, sobre isso, que a gente tem uma possibilidade tão grande, né, e de variáveis, e a cada minuto, deve ter alguma empresa desenvolvendo algo, que outras já desenvolveram, e de repente melhorando alguma coisa, e agora com o IA, então, várias colocando funcionalidades aí, que a gente pode utilizar, inclusive, começam a colocar, essas funcionalidades dentro de programas, que a gente já usa, então, por exemplo, para quem usa o Canva, pode pensar, não, mas ele serve para montar um material, uma apresentação, mas você tem ferramentas, que ajudam com o trabalho, de melhorar uma imagem, uma foto, inclusive um vídeo, e eles vão começando a ser inseridos ali, obviamente, que ele não tem a mesma qualidade, do que um aplicativo, que é nativo, que é nativo, que é exclusivo para aquilo, como, por exemplo, um Adobe Lightroom, que é uma ferramenta, de fato, mais avançada, com muito recurso, e que dependendo do profissional, do empreendedor ali, ele precisa de um pouquinho mais de conhecimento, para poder operar com, a um nível que faça sentido, ele ter que comprar uma ferramenta dessa, porque muitas dessas ferramentas, ou elas vão ser, ter uma coisa gratuita, muito superficial, ou a parte boa dela, vai estar dentro de uma área paga, então você tem ferramentas mais complexas, como o Lightroom, e você tem ferramentas mais simples, como o Mojo, que a gente estava comentando, antes de entrarmos aqui, que são ferramentas, que ajudam muito, o empresário, na hora de fazer uma composição, então, de repente, a pessoa tem ali, um fundo branco, como a Keita falou, de repente, um fundo infinito, faz aquela foto, e eu, costumo recomendar muito, para os clientes, principalmente, aqueles que precisam, fazer a foto constantemente, olha, saiu um prato, tira a foto do prato, tem um produto que chegou, uma peça, um objeto novo, fotógrafa, já tem um espaço, na tua empresa, definido para fazer isso, para você não ter que chegar, fazer a montagem, pega equipamento, faz um fundo infinito, coloca uma iluminação, deixa um cantinho pronto, já, um cantinho que você, só vai acender a luz, coloca o objeto e fotografa, eu falo para os clientes, que eles não podem, para os empresários, aliás, eu chamo de cliente, mas é nosso cliente, mas são os empresários, para que eles, tenham esse espaço, de uma forma, extremamente fácil, de utilizar, porque se você, disser que tem, um fundo infinito, que ele está enroladinho, guardado dentro de uma gaveta, pronto, você já tem, uns cinco minutos, que vão acabar, impedindo que você use, isso no dia a dia, então deixa de uma forma, muito fácil, cria aquele ambiente, monta ele para isso, se for uma lightbox, faz a lightbox, tem lightbox para comprar, dá para montar a sua própria lightbox, mas principalmente, faça isso de forma fácil, fez a foto, aí você tem um mojo, por exemplo, que você vai chegar ali, e vai fazer a substituição de fundo, ele acontece de uma forma muito fácil, e principalmente, profissional, mesmo a gente que é acostumado, a trabalhar com isso, eu digo que às vezes, se a gente não prestar atenção, você bate o olho e fala, pô, ficou profissional, foi feito por um profissional, e de repente, a pessoa fala, não, eu nem sabia, eu tirei a foto ali, eu só, me ensinaram o aplicativo, e aí você fala, caramba, olha só, porque, o que as empresas, que desenvolvem, então, exatamente nesse momento, tentando fazer, é como deixar, uma pessoa que não tem noção, sobre aquilo, trabalhar de uma forma, como se fosse profissional, ter um resultado como profissional, seja com a iluminação, seja com o brilho, seja com a saturação, seja até com o foco, aumentando, melhorando o foco, dando mais nitidez numa foto, fazendo um fundo, criando um fundo, não só bidimensional, onde você joga uma imagem de fundo, mas como eu consigo colocar ele, dentro de um cenário, como se tivesse, outro dia, eu estava vendo uma pessoa, que fotografou um creme, e aí falou, olha que legal, coloquei num cenário de praia, como é que você precisaria, o que você precisaria, para colocar um cenário de praia, eu precisaria de areia, eu precisaria de água, eu precisaria de chinelo, eu precisaria de protetor solar, uma cena, folhagem, coco, uma série de coisas, para fazer uma composição, então você gastaria, te tomaria tempo, e de repente, você tem um aplicativo desse, que deixa, obviamente, não é o mesmo trabalho, que um profissional faria, temos que deixar isso claro, mas gente, fica a anos luz, além do que alguém, que sem conhecimento nenhum faria, então fica muito bom, então já é, para quem está nesse processo, e a gente fala muito sobre essa questão do processo, não é, não é um destino, não é o objetivo final, mas faz parte do processo, então isso fica muito acessível, para as pessoas utilizarem. quem é iniciante, hoje em dia, que vai começar a mexer com isso, tem muitos, muitos, muitos aplicativos, para ajudar aí, então eu falo que não tem desculpa, porque você não precisa ter o celular de última geração, você não precisa ser um profissional, nós temos um monte de aplicativos, hoje em dia, que já faz esse monte de coisas, que já te traz alguns cenários, ou às vezes, alguns adesivos aí, prontos para você colocar, então assim, nós temos muitas ferramentas, hoje em dia, acessível para todo mundo, e todos os aplicativos, eles têm as versões gratuitas, e as pagas, então isso daí é muito bom, porque você já, eu falo que assim, um monte de gente pergunta assim, quando que eu pago o aplicativo? Eu falei, quando você souber mexer em tudo que tem de graça nele, aí compensa você pagar ele. E aí vem uma outra coisa, pessoal, a gente está falando de aplicativo, e me preocupa muito, quando as pessoas às vezes querem um aplicativo, sem saber usar o que é nativo. Aquilo que é o básico, eu falo, então gente, aprenda a dominar o básico, e o básico a gente falou aqui do que? Iluminação, falamos de algumas possibilidades de configuração nativa, do próprio celular, falamos de limpar uma lente, falamos de fazer uma composição, se você consegue dominar isso, aí a gente pode começar a pensar, e agora, qual é o próximo passo? Porque qual é o grande problema? As pessoas querem atalhos. E quando você vai pegar um atalho, por exemplo, eu vou pegar um aplicativo para ele colocar a minha caneca dentro de um cenário, qual é o grande problema? Talvez ela nem saiba fotografar a caneca, e se ela pegar essa caneca no ângulo errado, vai ficar ruim. Se ela fizer a caneca e não colocar o produto lá dentro, e ela quiser fazer uma simulação de que ali tem um café, vai ficar na cara que está errado. Então, esse básico que você só consegue adquirir através do quê? Treino. Faz. Testa. Aprende. Tira de um ângulo, tira de outro. E, gente, eu sempre falo, o pessoal às vezes vai tirar foto, fala, tirei várias. Quantas? Três? Gente, não é filme de 12 poses. Eu sei que muita gente que está assistindo vai falar, filme de 12 poses. Vai lá na IA, vai no Google. Porque você não dava para errar antes, né? Tipo assim, você compra lá 12. Você só tem 12 cliques e acabou. Vamos ver como vai ficar, né? É, e você só fica sabendo do resultado depois que você revelar ainda, né? E pensar que o aplicativo é para facilitar também. Porque às vezes a pessoa quer usar 10 aplicativos e isso vira mais uma barreira para ela não fotografar, para ela não fazer vídeos, né? Exatamente. E falando em aplicativo, atalhos, iniciatos, existem vários empreendedores que acabam se sabotando quando eles entram nesse mundo de foto e vídeo. Eu queria perguntar para a Kate, né? Quais as dicas que você pode aí sugerir para que ele se sinta mais seguro e tira essa insegurança? Primeira coisa, a gente tem que aceitar que é um processo. É um processo. Ninguém começou especialista e ótimo naquilo que está fazendo, seja foto, seja vídeo aparecendo ou não. Então, não, gente. Pode esquecer. Ninguém começou especialista. Então, a gente tem que aceitar o processo. E isso é até legal. Quando a gente está falando de redes sociais, é até legal que os clientes começam a perceber. Poxa, olha como você melhorou. E isso acontece. As pessoas têm essa percepção. E isso é bacana. Essa evolução é bacana. Então, até que tem um monte de gente que pergunta assim, ai, Kate, eu melhorei. Eu tiro os antigos? Não, deixa. Porque ali está contando a sua história, a sua evolução. Isso é legal, né? Então, você transmite. Outra coisa também muito importante, gente, é não se comparar com os outros. Porque assim, tá? Tá todo mundo. Você vai se comparar com um especialista? Você vai se comparar, às vezes, com um blogueiro da vida, né? Tal. Esse pessoal, gente, um influenciador. Gente, faz quanto tempo que esse pessoal está ali? Tanto é que vários deles usam, né? O primeiro. Olha, meu primeiro vídeo como foi. Olha, minha primeira foto como eu tirei. Você entendeu? E eles mostram. Por quê? Porque existiu esse processo. Então, se você vai comparar, compare-se com você mesmo. Então, vamos supor, hoje eu estou melhor que ontem. O que eu vou poder fazer amanhã para melhorar hoje? Então, eu estou com esse déficit aqui. Olha, não arrumei a iluminação ainda. Então, eu preciso melhorar na iluminação. Mas eu não preciso esperar tudo ficar pronto, tudo ficar perfeito para começar. Então, é trocar o pneu do carro para ele andando? É mais ou menos isso mesmo. Então, você vai fazendo e vai melhorando. Mas não vai esperar ficar perfeito. E se comparar sempre com você mesmo. Porque não dá para, vamos supor, eu não tenho como me comparar. com uma pessoa que faz anos luz ou que é profissional. Não tem, gente. Não tem base. Isso acaba nos deixando muito, muito, muito mais inseguro. Então, não dá. Trabalhar a autenticidade. Porque as pessoas, eu falo assim, é legal a gente, não é imitar, não é copiar. Mas a gente pode se inspirar. Só que a gente também tem que tomar cuidado que nessa hora de inspirar, a gente acaba imitando e perde a autenticidade. Então, você vai fazer uma foto, vou fazer um vídeo igual aquela loja lá fez. tá, mas cabe. É, tá de acordo, tá? Ficou bonito, mas às vezes é o estilo, é a cara daquele negócio. Será que é a cara do seu negócio? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Entendeu? Então, você sempre tem que ser muito autêntico, principalmente na hora de aparecer. As pessoas têm medo de aparecer. E eu sempre falo assim, cara... E quando eles fazem os testes, os empresários, eles percebem que isso realmente é verdade. Porque às vezes tem em rede social que você pega lá, não tem uma imagem de quem é o dono, de quem trabalha lá, não tem nada. Aí, a hora que a gente começa a fazer esse exercício, a pessoa começa a ver assim, nossa, é verdade. Nossa, o dia que eu apareci, o meu engajamento foi lá em cima. Ah, e o dia que não sei o quê. Então, sabe, as pessoas, muitas vezes, elas ficam mais preocupadas com ela do que com a mensagem. E é aí que a gente precisa mudar isso daí. Então, se você está fazendo um vídeo com uma demonstração, mostrando um produto, cara, foca na mensagem, não em você. Não é você o principal ali dentro. A não ser, né, que a gente tem algum influenciador por aí. Mas a questão da autenticidade também é interessante, porque quanto mais dia a dia aparecer, quanto menos profissional, principalmente quando a gente está falando de redes sociais, é melhor. Então, às vezes, fica com aquela preocupação de fazer um vídeo tão cheio de coisa, tão cheio de trecho, não sei o quê. E, na verdade, não, não é isso, né? A autenticidade, o tornar natural, você trabalhar ali na questão dos vídeos, se você for explicar alguma coisa. Então, você tem que se comportar do mesmo jeito que você se comporta no presencial, na sua loja, atendendo, é o jeito que você vai ter que estar trabalhando ali dentro da internet. Então, na verdade, é só uma extensão. Eu falo que a internet é só uma extensão da vida real. É uma maneira de se tornar um pouco mais público, porque quando você está no presencial, você tem que esperar que as pessoas venham, né, até o seu estabelecimento. E quando você está na internet, na verdade, você expõe e as pessoas vão te achar muito mais fácil ali. Então, tem muitos cursos hoje em dia, muitos tutoriais para aprender, você entendeu? De, ai, como que eu faço? Porque as pessoas ficam muito assim, ai, mas eu não sei montar cenário, eu não sei... Gente, hoje em dia tem muita inspiração se você colocar... YouTube, TikTok, né? É, Pinterest, você vai lá e ele já te traz várias inspirações. Ele te traz várias coisas que dá para você ir trabalhando. E assim, errou? Tá bom, vou aprender com o meu erro, ai, não ficou bom dessa vez. Então, vamos fazer diferente? É o medo, né? Eu não posso ter o medo de testar. Eu não posso ter o medo de me colocar. E essa questão de aparecer, a galera fica muito preocupada. Aí eu falo assim, não, gente, você tem que preocupar com o seu negócio, não com você. Falei, pensa bem no que está acontecendo. Falei, se você está mais preocupada. Ai, eu vou aparecer. Eu falei, então, quer dizer, então, na sua loja você fica escondidinho? Você não aparece? Você fica lá dentro escondido, né? Quando o pessoal vai lá. Eu falei, então, não. Você tem que aparecer do mesmo jeito que você está no presencial, você tem que aparecer ali para o pessoal. E é o que gera conexão, é o que as pessoas gostam. E sempre ter persistência. Então, ninguém nasceu especialista, ninguém começou especialista, todo mundo se desenvolveu pelo processo. O que não dá é assim, ah, eu não sei fazer e eu não mudo, não faço nada para mudar isso. aí também não dá. Agora sim, gente, vamos melhorar. A de amanhã pode sair melhor do que hoje, meu vídeo de depois de amanhã bem melhor do que da semana passada e assim por diante. Então, realmente é construção. Não esperar, está tudo pronto, a gente tem que começar, tem muitas ferramentas por aí. E não, gente, foque, foque no que realmente é preciso. E a gente já tem, né, muitos, muitos resultados aí que comprovam que quando existe, quando empresário, as pessoas aparecem, muda totalmente. Então, porque tem coisas que você consegue passar num vídeo, você estando ali explicando, que não daria para passar talvez numa imagem também, porque às vezes nem tudo dá para a gente tirar foto. Tem coisas que nós vamos precisar fazer vídeo, tem coisas que a pessoa vai estar lá. E eu sempre falo para o empresário o seguinte, quem entende mais do seu negócio do que você? Quem que é o especialista do seu negócio do que você está vendendo? É o empresário. Então, é essa segurança que ele tem que ter. Quem mais que eu vai saber mais do que o meu estabelecimento? Quem mais do que eu vai saber sobre como funciona, como que as coisas? Então, nada melhor do que essa pessoa passar. Então, ela buscar inspirações é muito bacana porque às vezes ela não sabe colocar isso para fora. E na hora que ela busca inspiração aqui, busca inspiração, ela fala, poxa, olha, eu posso falar de determinada coisa, funcionamento desse produto ou como outro dessa maneira aqui. Então, você vai buscando essas inspirações aí. Então, não pode desistir e tem que manter. E às vezes, tem um roteiro, tem um script ali também para não se perder no começo. Gente, isso é muito importante. Você já adivinhou a minha próxima pergunta, Kate. É justamente isso. Durante essa conversa, a mensagem precisa ser dita, qual que é a mensagem que você quer passar, ela surgiu algumas vezes. E eu acho que o roteiro ajuda o empreendedor nisso. a estruturar essa ideia que ele quer passar, essa mensagem que ele quer passar. Então, eu vou jogar essa para o César. César, dá uma ideia ali de um roteiro mínimo necessário que esse empreendedor precisa ter. Ele precisa ter início, meio e fim. E um complemento, a inteligência artificial é o assunto do momento. E já existem algumas ferramentas que podem contribuir com essa elaboração de roteiro. Então, coloca para a gente essas ferramentas e esse mínimo roteiro necessário, por favor. Legal. Essa já vou acabar inevitavelmente entrando em falar um pouquinho sobre IA, né? Mas olha só, vamos começar com a questão do roteiro. Então, o roteiro é importante, sim. Assim como tudo que a gente está falando aqui, é importante saber o que você quer e para quem você quer. Quando a gente fala de roteiro, tem uma estrutura muito básica, existem várias formas de fazer, mas de forma muito básica, uma apresentação, o objetivo pelo qual o vídeo está sendo gravado. Então, primeiro uma apresentação, depois o objetivo, o que eu quero com aquele vídeo? Eu quero ensinar alguém, eu quero educar, eu quero trazer uma novidade, eu quero, de repente, demonstrar como algo funciona. Qual é o seu objetivo com aquele vídeo? E a gente vai desenrolar nessa parte central. E por fim, a gente faz um encerramento. O encerramento, normalmente, é muito importante você criar o CTA, o Call to Action. O que você quer que o público faça a partir daquele momento? Então, eu vou me apresentar, vou fazer o desenrolar do vídeo e aí depois vou dizer, olha, então, entre no nosso site para conhecer outros produtos ou então, venha até a loja para você conhecer pessoalmente. Então, a gente tem essa finalização de forma muito simplificada. O que acontece? Muitas vezes, as pessoas têm uma dúvida de como é que eu posso fazer então esse roteiro. hoje a IA faz uma entrega muito bacana. Ela consegue te colocar, por exemplo, uma estrutura de roteiro dizendo como você vai fazer essa abertura, como você vai fazer se desenrolar do assunto, como você vai fazer o teu encerramento, qual CTA você vai usar. Só que o que a gente tem que pensar é que não adianta ter a inteligência artificial se você não souber como pedir isso para ela. E para saber pedir, você vai ter que saber o que você está fazendo. Inevitavelmente, para você poder dizer olha, eu quero um vídeo, eu quero um roteiro, ele precisa de informações. Um roteiro para quê? Há um roteiro para o Instagram? Há um roteiro para o YouTube? Há um vídeo de quanto tempo? Há um minuto? Há dois minutos? Há três minutos? Há quinze minutos? E aí ele vai fazer toda a estrutura. Mas para ele poder montar uma boa estrutura de roteiro, você vai ter que dizer olha, eu vendo tal produto para tal público, estou em determinada região, a minha empresa tem tal perfil, o meu público é este especificamente, melhor ainda, se você puder definir quem é a tua persona, qual a idade daquela persona, o gênero, os hábitos que ela tem, as dúvidas que ela tem, os anseios que ela tem, toda a informação que aí quem está assistindo fala ah, meu Deus, eu achei que não precisava disso, eu achei que só ia chegar e colocar, né, Kate? Crie um vídeo, eu tenho uma apresentação que eu falo sobre crie um vídeo para vender brigadeiro, e o pessoal fala nossa, eu quero um roteiro de um minuto para vender brigadeiro. Aí vai precisar saber o seguinte, qual é o brigadeiro? Para quem? Quem é essa persona? Você está vendendo para criança, para idoso, para pessoas que estão no trabalho, para pessoas que estão buscando uma coisa, você precisa de explicação, então essa que é tratada como um prompt que você vai colocar ali para a IA poder gerar isso para você, então você vai ter que sim ter um trabalho, você vai precisar sim entender sobre o seu negócio, então a IA vai facilitar? Sim, e muito. Ela vai colocar ali por tempo, você pode pedir um roteiro, por exemplo, cria um roteiro para mim de um minuto para eu usar no Instagram para um público aula, aí vamos imaginar, para uma persona, uma mulher de 40 anos que gosta de brigadeiro, mas se sente culpada toda vez que vai comer o brigadeiro, mas ela é uma pessoa que trabalha muito e que sente essa sensação de culpa entre poder e não poder, tá, coloquei uma situação. Não, não, não é assim. E aí você coloca aquela, descreve aquela cena e diz, por exemplo, olha, me sugira músicas que eu possa utilizar, me sugira imagens que podem ser utilizadas, me sugira vídeos, por exemplo, inclusive você pode pedir onde eu posso conseguir esses vídeos, onde eu posso conseguir vídeos pagos ou vídeos gratuitos, vídeos que podem ser utilizados sem direitos autorais, então você vai poder pedir exatamente o que quiser, ela vai te trazer toda a informação, ela vai trazer o roteiro, vai trazer as imagens, vai trazer locução, se você quiser, ela traz até a locução do vídeo, né, quando a gente pensa em ter um roteiro, você tem várias formas de fazer isso, né, você tem várias formas de quebrar esse receio que as pessoas têm. Então, assim, basicamente, é uma estrutura muito legal, extremamente simples de usar, mas a gente precisa de conhecimento e também sempre validar a informação que é trazida por IA. Eu falo para todo mundo, quem vai usar IA não pode deixar de conferir a informação que está sendo trazida, por quê? De repente, ela está trazendo uma informação que não está validada. Quem é que vai validar? O profissional que está solicitando. Então, ela serve para te ajudar, para acelerar e você que vai dizer isso aqui está legal, pode ser usado, ou então não. Você sabe que esses dias eu recebi um convite de uma empresa lá, de uma empresa, e eu bati o olho e falei assim, isso tem cara de IA. E aí, quando eu fui ver, tinha uma imagem de um desenho e a pessoa tinha três braços. Ela estava segurando um objeto e tinha um braço cruzado aqui. E a pessoa provavelmente fez na IA e não se deu o trabalho de parar e falar, deixa eu ver se está tudo ok. Porque na empolgação, você vai lá e fala, quero uma imagem assim, assim, assado. E olha, ficou fantástico. e a pessoa não prestou atenção. E a gente sabe que as IAs tem, ela faz uma fusão de tudo isso e acaba, às vezes, entregando algo que não é necessariamente o que você pediu. Por isso, é sempre importante validar a informação que é trazida. Roteiro é uma coisa sensacional para ser solicitada. E eu sempre digo o seguinte, sabe, Edivan, e assim, e Juliana também, as pessoas que não sabem que nunca montaram um roteiro vão ter, talvez pela primeira vez, a visão de como é um roteiro. e olhar e falar, nossa, como é simples. Eu tenho ali uma introdução, aí depois eu explico a situação, eu posso explicar o problema, dependendo do tipo do vídeo, depois eu explico as soluções que existem, quase, já estou falando quase como uma estrutura de pitch, depois como é que a gente resolve isso. Mas é legal porque isso vai treinando a musculatura da pessoa a chegar num ponto que ela vai dizer, quer saber? Eu mesmo vou fazer o meu roteiro. mas é uma ótima fonte de inspiração porque muita gente que inclusive hoje está assistindo a gente provavelmente nunca viu um roteiro e não por culpa dela porque às vezes no dia a dia a pessoa faz assim, não, eu faço de cabeça e quando você faz de cabeça você improvisa e improvisar é uma coisa que você tem chance de acertar e chance de errar. E aí o que acaba acontecendo às vezes a pessoa grava, já tem outros aspectos que geram dificuldade, né? Você falar para a câmera, você saber uma luz, escolher uma luz legal, você ter a oratória adequada para aquilo ali, ter a forma de como você vai falar e às vezes a pessoa vai pecar ali num detalhe que podia ter sido muito melhorado. Então, fica a dica aí de faça o roteiro, utilize ferramentas que estão disponíveis, estão cada vez melhores, mas principalmente treine, que o que a Kate falou sobre o treinamento é fundamental. Você sabe o que você estava falando, Kate? Eu me lembrei, eu estava com um grupo de startup, eu sempre conduzo os grupos de startup lá da nossa região com o pitch. E o pitch é aquela apresentação, para quem está vendo a gente aí, já viu, alguém vai apresentar o negócio, a pessoa explica e tal. E quando eu estava com um grupo de pitch, eu pedia para eles fazerem um vídeo. E o pessoal falou, não, eu não gravo bem, não fica tão bom. Eu falo, não, eu vou te ajudar a melhorar, você vai melhorar e eu tenho certeza que você vai melhorar. O que eu vou pedir para você fazer? Eu quero que você grave, me mande dez vídeos de você fazendo o pitch, que é o que a gente está falando da melhoria contínua. Aí eu falo, tá, vou fazer dez vídeos, só que tem um detalhe, eu quero que você grave dez e me mande o melhor. Grave dez e mande o melhor. Grave mais dez e mande o melhor. Esses são esses dez que eu quero. Aí o pessoal fazia uma conta rápida, ele fala, pô, mas daí eu vou gravar cem. É? Pô, mas daí lógico que eu vou ficar bom fã. Então se pegou, aí você entendeu, é isso. É a verdade é essa, tem que ter treinamento. E às vezes, né, Kate, a gente vê, eu já presenciei muito isso, a pessoa fala, ah, eu não tenho o dom que, por exemplo, a Kate tem pra gravar. Você não sabe quantas vezes ela gravou. A gente tenta gravar, às vezes você fala, nossa, eu tentei dez, você vai ver a fala, mas eu gravei sessenta. Eu já, já aconteceu uma vez isso comigo, um colega chegou e falou pra mim assim, falou, pô, você grava, eu fiz um, gravei um videozinho lá, tal, aí ele falou, pô, você grava bem pra caramba, né, eu queria ter essa sua habilidade. Eu falei, vem cá, eu vou te mostrar. Peguei meu celular, tinha quarenta e tantas vezes que eu tinha gravado e isso faz um bom tempo. Mas, eu falei, é isso aqui que faz ficar bom, porque você não vai conseguir, ninguém nasce pronto. Pode ter alguém que tenha um pouco mais de facilidade? Pode, né, Kate? É um caminho mais curto, mas todo mundo tem que passar por um caminho, por um processo. Exatamente, então, cada um tem uma curva de aprendizado, às vezes uma mais acelerada, outras menos, mas todo mundo precisa passar por essas etapas. E eu até brinco, às vezes, né, que o pessoal fala assim, ah, mas eu não tenho o dom, mas toma cuidado, porque às vezes quem não tem, se ele treinar bem, às vezes ele fica até melhor do que quem tem o dom, porque às vezes a pessoa tá incomodada e aí ela fica ali, aí é aquele outro que treinou muito, né, que se dedicou, que foi lá, né, e testou, e foi, e foi, e foi, e acaba até passando aquela pessoa que ele achava que era, né, o melhor, né, poxa, a rede social dele é maravilhosa, tal, nunca vou conseguir. E não, gente, é treino. A diferença é assim, quem não tem o feeling, não tem o dom, o caminho só vai ser um pouquinho mais longo, mas ele consegue chegar no mesmo resultado, é isso que a gente tem que ter em mente. E na hora de falar do roteiro, uma coisa muito importante, que eu falei lá atrás, do que a gente precisa, é o formato. Então, na hora que você vai gravar um vídeo, antes, né, de tudo, qual o objetivo desse vídeo? Ele vai ser passado aonde? Vai ser para um YouTube? Vai ser para um Instagram? vai ser para um Rio? Vai ser para um TikTok? Vai ser, onde que ele vai estar? Porque aí, isso daí começa tudo aí, ele vai te dizer qual que vai ser o formato, enfim, então eu volto na questão do formato, porque esse é um erro muito comum das pessoas terem, às vezes o material é muito bom, mas ele foi gravado no formato errado, às vezes, Stories é assim, Rio é assim, às vezes a pessoa gravou aqui, né, na horizontal. O vídeo, às vezes, é muito bom, aí ela vai lá e coloca no Rio, só que aí na hora que ela vai colocar, gente, não dá, aquilo é formato a tela cheia, então só de você colocar, pode ser o melhor vídeo do mundo, mas só de você colocar ali e ele não ocupar a tela inteira, você já perdeu ali muito, né, com relação aos concorrentes, na verdade, a maioria das vezes a pessoa vê um vidinho assim, sabe o que vai acontecer? Ela muitas vezes vai passar direto, então entender para onde você está gravando, para onde você está fotografando, é um formato, é importantíssimo. E aí, Kate, só para fechar esse assunto aqui também e para a gente botar fogo no chat, né, uma dúvida, pessoal, o que vocês acham? Eu vou falar a minha opinião, eu acho que dedicação supera o talento, né, então, o que vocês acham? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, mas eu não tenho talento, mas se dedica, se dedica que você ultrapassa, porque muitas vezes a pessoa tem o talento e não desenvolve, e alguém que vem ali na dedicação, a dedicação vai embora e acaba passando, então, dedicação é a chave. Perfeito, já para a gente ir finalizando aqui esse papo, Kate, você comentou sobre o vídeo agora, você tem alguma sugestão de aplicativo, acho que cai um pouco no que o César trouxe, são muitos aplicativos, mas tem algum que você recomende para os nossos empreendedores? Vários, eu até brinco assim, a questão de aplicativo é muito pessoal. Sim, isso é verdade. Porque às vezes eu consigo mexer muito bem em um, às vezes a Ju não consegue mexer, você não consegue mexer naquele, você tem a preferência que é do outro, o César também, ele prefere outro, então eu falo assim, a gente tem que abaixar alguns, a gente tem que dar uma testada, para ver, poxa, me dei bem com esse, então, cada um, não tem jeito, não vai ser o melhor, mas vamos falar aqui de dois que são muito utilizados, que é o InShot, e o CapCut, então, para vídeo, eles são muito utilizados, até mesmo, ainda mais o CapCut hoje, ele já tem, a IA ali dentro, onde você já tem vídeos, já pré-formatados, com música, com temporizador, tudo certinho, você só vai lá, vai substituir, então, hoje, um aplicativo desse, você consegue fazer vídeos, com transições profissionais, e que na verdade, você só entrou ali, usou um modelo pré-pronto, e você fez o seu, então, para quem está iniciando, você vai lá em modelos, então, você não precisa criar um do zero, você pode pegar um modelo pré-pronto, né, que tem a ver, né, o áudio tem a ver, né, a quantidade de imagens, tal, e a dica é sempre assim, não é, você não usa depois, primeiro você decide, o que você vai utilizar, porque às vezes, a pessoa fez lá algumas imagens, alguns vídeos, aí depois, na hora que ela vai lá na, colocar no aplicativo, né, tem lá os temposinhos, né, de cada um, aí você fala assim, ah, esse vídeo ficou muito curto, aí não sei o que, então, faz ao contrário, verifica lá um modelo, poxa, eu vou fazer esse modelo, para mostrar tal peça, ou para mostrar, sei lá, um evento, para fazer alguma coisa, então primeiro você escolhe o modelo, aí o que você faz, ó, eu vou precisar de X imagens, X vídeos, de cortadinhos de tantos segundos, que vai ficar legal assim, então faz o processo ao contrário, que facilita muito, então, você já sabe o que você vai buscar, porque na maioria das vezes, né, falo isso por mim também, porque a gente faz o que, primeiro você tem as imagens, depois você vai lá, aí você perde muito tempo, né, vendo o que que vai caber, e às vezes não dá, então o processo ao contrário, você pega um cap cut da vida aí, que ele é muito bacana, você vai lá, dá uma olhada, salva e fala, só vou usar esse modelo, para esse modelo, você já sabe o que você precisa, né, quais as tomadas ali, que depois você vai substituir, e dá para se criar do zero, você pega um shot, você trabalha a velocidade, você entendeu, você trabalha camadas, depois de tirar, e aí aquela questão, né, mexa, desbrave, tente, aí eu não sei fazer qualquer coisa, se tem um videozinho lá no YouTube, de dois minutos, você fala assim, como que eu faço para mudar a velocidade, no InShot, gente, você põe isso, lá vem um videozinho de dois minutos, ou até menos no YouTube, explicando para você, você faz ali, você já fez, então assim, se não tentar, não vai aprender, né, e não dá também para a gente falar assim, vou fazer uma aula de cada aplicativo, para eu entender, não gente, não tem como, então de acordo com a necessidade, de as funções que você, ah, eu quero fazer tal camada, então você vai lá e pergunta, então você vai aprendendo aos poucos, de acordo com a sua necessidade, porque esses aplicativos, cara, a versão gratuita deles, já tem muita, mas muita coisa, que a gente nem consegue, por isso que, quando alguém pergunta, que a gente compensa pagar, eu falei, depende, já te esgotou, o que você está precisando fazer, não tem no gratuito, aí beleza, se você já está nessa necessidade, tudo bem, mas se não, nossa, primeiro, vamos lá, vamos por partes, eu falo, escadinha, passinha, vai lá primeiro, aprenda a mexer na versão gratuita, viu que aquele lá, não está te suprindo mais, ou que não dá, o que você quer, agora é pago, aí beleza, aí você vai para a versão, paga, porque tem muita gente, acaba se frustrando, eu conheço um monte de gente, que paga, aí fala assim, depois eu descobri, que eu pago, para usar só o que é de graça, isso acontece, você entendeu, então eu falo assim, vamos por partes, baixa, começa a utilizar, vai nos modelos, aí eu não achei nenhum modelo, então vamos aprender a criar, fazer do zero ali, trabalhar com transições, trabalhar com recortes, então você consegue fazer todas essas edições, são os dois mais utilizados, mas assim, gente, tem muitos, 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 muitos. Em níveis diferentes também, eu falo que às vezes tem aplicativo que você usa, e fala, esse aqui eu gosto muito para essa finalidade, e realmente, às vezes tem aplicativo que ele tem uma série de coisas que são mais fáceis, mas tem uma que é um pouquinho mais complexa, e outro talvez faça um serviço melhor, eu, eu gosto, você sabe que tem um que eu gosto muito, eu até costumo falar, o pessoal pergunta, e sempre é assim, quando a gente dá uma palestra, faz alguma atividade, o pessoal chega e pergunta, mas qual que você usa? Eu falo, deixa eu conferir, e tem o Captions, que é um que eu gosto muito para legendar vídeo, eu falo que a qualidade que a IA chegou, e que esses aplicativos tem ali, tanto na área gratuita, que dá para experimentar, quanto a área paga, a perfeição, você sai com quase tudo pronto, coisa que você levaria muito tempo, então para quem está fazendo uma legenda, ele consegue colocar, de acordo com a intensidade da tua fala, ou a energia que você coloca na fala, ele deixa a legenda, aquele trecho da fala maior, então a letra fica maior, ela muda de cor, ela coloca uma cor mais intensa, então assim, um trabalho que antes, a gente quando ia editar em um programa mais complexo, um filme hora, por exemplo, você leva pelo menos hora, uma horinha para fazer, hoje você faz em questão de segundos, então em questão de segundos, você consegue ter o resultado, e aquele negócio, como a Kate falou do CapCut, eu sempre brinco, sabe Kate, eu falo para o pessoal, eu falo assim, hoje vocês vão sair daqui, amanhã todo mundo vai achar que você está pró, você está profissional, porque você pega, a pessoa coloca ali as fotos, o videozinho, no modelo, a batida de música, ela bate junto com a mudança da foto, a foto faz um movimento, ele faz um recorte, coisa que para a gente fazer isso, num programa de edição, quem já mexeu com alguma coisa de edição, seja de foto ou de vídeo, não é Kate? A gente levava horas, hoje você pega, por exemplo, vai só voltando um pouquinho aqui no Canva, você vai recortar uma imagem, coisa que certamente, você não levaria menos do que 15 minutos, para fazer um recorte bem feito, e hoje você faz em segundos, qualquer pessoa que nunca mexeu, vai lá e, puff, a imagem do fundo da imagem, desaparece, um recorte de cabelo, que é extremamente complexo. Essa questão de modelo pronto, desses aplicativos, eu falo que isso é fantástico, porque a gente já está falando assim, porque eu escuto muito dos empresários, né? Ah, eu não tenho tempo, ah, não vai dar essas coisas, então, essa questão dos aplicativos, ajuda, porque se você for falar, que ele vai ter que editar um vídeo, vai ter que gravar, que já é difícil, depois ele vai ter que editar, que vai demorar umas duas horas, de editar, acabou, ele não vai querer mais fazer, ele vai fugir, então, usando esses aplicativos de modelo pronto, também é bacana, e outra, gente, se a gente for pensar, Instagram, tem muita coisa que você já consegue fazer ali dentro dele, você não vai precisar nem de um aplicativo, então, você consegue recortar, você consegue colocar legenda, e cada vez vai ter, vai estar melhor ainda, vai ter mais opção, então, você consegue no próprio Instagram, legendar, então, você não precisa gravar o vídeo, levar para um lugar, então, dependendo do que você vai fazer, o próprio, a própria ferramenta ali, a rede social, Instagram, ele vai te ajudar com um monte de coisa, você consegue inserir som, você consegue recortar, você consegue, né, tirar o começo, enfim, você consegue picotar, você consegue gravar só um pedaço, depois gravar outro pedaço também, então, tipo assim, gente, a própria rede social, já te dá as ferramentas, para facilitar a sua vida, e às vezes, você nem precisar recorrer, né, a um aplicativo ali fora, então, quem não conhece ainda, vai lá no Instagram, onde tem a maior parte de edições, é no Rio, então, você não vai lá onde gravar stories, você vai lá dentro do Rio, porque aí dentro do Rio, que você vai ter muito mais funções, né, muito mais coisas, para você trabalhar ali dentro, você puxa lá, no, eu falo assim, porque eu vou aprendendo, meu professor, na maioria das vezes, é o YouTube, né, então, assim, não, gente, porque é muito prático, você está ali, você pega o celular, você fala, como fazer tal coisa, como fazer tal coisa, então, é rapidinho, então, eu aprendi a mexer no próprio Rio, assistindo vídeos, dali de pessoas dando dicas, que eu falo assim, cara, por que que eu vou por um caminho maior, alguém já fez lá, já gravou, já está me ensinando, eu vou ali, eu já vou pertinho, então, essa questão de estudar, de ir atrás, e também, né, usar, facilitar, então, é aquilo, né, para que que eu vou ter um monte de aplicativo, né, o que a Diva falou, pensando que depois eu, ai, é tudo muito complicado, não vou usar nenhum, então, cara, então, às vezes, não, um, dois ali, e mexer, ai, não deu certo, baixa outro, para testar, porque, às vezes, aquela, aquele modelo lá de aplicativo, você não se deu muito bem, ele falou, ele tem a preferência dele, que nem eu, assim, eu também, eu faço as coisas no CapCut, mas eu também, se for para recortar, se for para fazer velocidade, mexer com essas coisas, tirar som, eu prefiro o InShot, porque para mim, está muito mais fácil, na interface do InShot, mexer nessas coisas, e ai, outras coisas você faz no outro, então, a partir do momento que você começa a mexer, você começa a ter o seu preferido para isso, o seu preferido para isso, ah, não, nesse daqui, eu gosto de fazer tal coisa, nesse daqui, eu gosto de fazer tal coisa, mas, como isso acontece? Fazendo, treinando. E tem uma coisa legal, que você sabe que eu lembrei, é importante também, dar uma segunda chance, para os aplicativos, às vezes, a gente está falando de algum aplicativo aqui, que alguém fala, mas eu já usei, não gostei, eu sempre conto de uma história, que eu, agora não vou me lembrar exatamente de tempo, mas vamos imaginar o seguinte, há cinco anos atrás, eu usei o Canva, o Canva, pela primeira vez, e ai, usei, usei, achei, não gostei, deletei, e ai, um belo dia, depois de dois anos, sei lá, alguém me falou, um dos meus filhos falou, ah, estou usando o Canva, eu não gosto, eu usei, mas não gostei, ai, meu filho me mostrou um negócio, meu filho ou minha filha, não lembro qual dos dois foi, e eu olhei e falei, peraí, mas isso ai, não era assim, ai, eu peguei, testei, a questão foi, menos de dez minutos depois que ele tinha me mostrado, eu já tinha feito a assinatura, porque eu olhei e falei, não, ficou muito melhor, ficou absurdamente melhor, por quê? Essas empresas estão a todo momento melhorando, mudando, melhorando a experiência do usuário, implementando novas funcionalidades, que é exatamente o que a grande sacada dos negócios digitais, que é ouvir o feedback do cliente, aquele cliente que, hoje o que a gente está dizendo, ah, tem tal aplicativo que eu não, eu prefiro, não gosto do que tem ali, prefiro de outro, eles também estão se ligando nisso, e estão trazendo essas funcionalidades, ou de repente estão pegando alguém da equipe, para poder desenvolver um desenvolvedor dali, para desenvolver dentro deles, ou pegando as boas práticas, então assim, a gente vai ter cada vez mais aplicativos melhores, mais fáceis de operar, com inteligência embutida nisso, então assim, tem que se dar uma chance sim, a gente fala muito de, é um mercado complexo, tem muitos empreendedores que às vezes falam, ah, eu tenho dificuldade, eu não tenho, é difícil manusear, porque também tem a questão das barreiras, uma coisa é você mexer no desktop, no notebook, por exemplo, outra coisa é operar com o celular, tem coisas que eu adoro usar o próprio Canva, para usar no celular é um caos, mas para usar no computador é uma maravilha, então tem isso também, então eu acho que assim, também é experimentar na plataforma, uma plataforma diferente, se está todo mundo falando, não é possível que não seja minimamente bom, então dê uma chance. Perfeito, e é muito comum a gente escutar do lado de cá, que o empreendedor não tem tempo, e a gente sabe, o empreendedor tem que abrir a loja dele, ele tem que fazer a gestão financeira, ele tem que cuidar do cliente, cuidar do funcionário, e às vezes ele acaba mesmo não tendo tempo, para se dedicar, para ir lá no YouTube e aprender, embora seja prático, as soluções que nós colocamos aqui, mas e para esse empreendedor que quer contratar, ou que de fato ele fala, não tenho tempo, quero terceirizar isso, qual que é o caminho que a gente pode sugerir, para ele contratar uma agência, que profissionais que podem ajudar esse empreendedor nesse caminho? Consegue nos ajudar, César? Eu sempre digo o seguinte, verifica aquilo que você não consegue fazer, e sim, procure profissionais, hoje a gente tem profissionais, não só profissionais, que são especialistas de vídeo, de foto, mas pessoas também, que de repente freelancers, que estão fazendo às vezes um trecho simples, de repente o próprio empresário faz a captação da imagem, mas não sabe trabalhar o vídeo, então ele passa o vídeo bruto para a pessoa, às vezes até um jovem ali, um estagiário que está entrando no mercado, e pode realizar aquilo, então são coisas que de repente vão ajudar no dia a dia, acaba resolvendo o problema da pessoa, e não necessariamente ele vai contratar uma empresa para fazer isso, É claro que eu falo isso porque é importante a gente salientar, que muitas vezes o empreendedor, empreendedora que estão inclusive nos assistindo, às vezes ele não tem o recurso para contratar uma empresa, para fazer todo o processo, mas de repente eles podem contratar para fazer uma parte, tem coisas que por exemplo é difícil abrir mão, que eu sempre falo, para você contratar uma empresa, para vir fotografar seus pratos aqui, eventualmente pode ser legal, mas e no dia a dia? Poxa, isso aqui você vai ter que aprender a fazer esse registro, você vai ter que aprender a fazer o story, mostrando que você está em um restaurante, as panelas no fogo ali mostrando, olha, hoje vai ter tal produto, isso gera uma conexão com as pessoas, isso gera o aspecto humano, o aspecto natural, olha, isso é de verdade, isso não é um banco de imagens, então sim, dá para contratar, e dá para ter essa noção de que há estágios nesse processo para você contratar, então você escolhe aquilo que você precisa, mas saiba que é importante que você aprenda também a lidar com aquilo de certa forma. E às vezes dentro da própria empresa, tem gente que tem habilidade, você pode estar usando esse recurso de alguém, que tem uma habilidade ali, e que é da empresa e está junto com você, então a gente não pode descartar essa possibilidade também, às vezes a solução está do lado. Perfeito. Kate e César, obrigada, e a última pergunta, muitos empreendedores desejam aquela foto, aquele vídeo perfeito, e qual a dica que vocês podem sugerir para que eles se joguem na internet e possam aí utilizar as dicas de hoje também? O que vocês podem aí sugerir para a gente? Comece. Comece pequeno, entendeu? Comece do início, mas comece, não fique esperando muita coisa, não precisa esperar milagres. Use o que você tem, então não vamos esperar ter o melhor celular, não vamos esperar ter todos os apetrechos, use o que você tem hoje, que dá na gambiagem, já falou de várias gambiarras de hoje, que dá para você fazer com o que você tem ali dentro, né, da própria empresa. Teste, faça experimentos, você entendeu? Ângulos, não é, três fotos não é muito, às vezes você vai precisar fazer vários para você tirar uma boa, não pode ter medo de errar, não pode ter medo de apertar o botão, não pode ter medo de baixar o aplicativo e ficar testando, você entendeu? Estude, inspire-se, vai atrás, que ajuda, eu falo que a inspiração é cortar um pouquinho o caminho, não é você copiar, mas você corta um pouco o caminho de você ter que criar do zero, então você vai partir para essa parte. E mantém-se sempre aí, atualizado, motivado, porque é bacana, eu achei interessante, eu atendo vários clientes que depois que realmente, né, conseguem entrar nesse mundo, principalmente fazer material para a rede social, eles aprendem, eles falam assim, poxa, hoje eu contratei uma outra pessoa para fazer uma outra função minha na empresa, e essa função eu vi que eu, né, tenho que fazer e aí eu vou para essa parte, então às vezes ele acaba contratando alguém para fazer uma outra função e aí ele aprende e essa função, né, essa questão aí de trabalhar fotos, vídeos, fica com essa pessoa. É isso aí, concordo plenamente e eu sempre falo para os clientes, né, para os nossos clientes, então os empresários e empresárias, coloquem a mão na massa, faça, não tenha medo de errar, pergunte para as pessoas, se você tem alguém que você acredita que sabe um pouquinho mais de você, pede a opinião dessa pessoa, escuta o que a pessoa tem a te dizer, mas não deixa de fazer. E outra coisa, se de repente você vai fazer e não vai postar na tua rede social, faz e guarda e vai vindo a evolução, né, nesse primeiro momento, faz e guarda, porque, por exemplo, a pessoa tem medo, fala, não, eu tenho medo de fazer e queimar o meu produto ou queimar a minha marca, vai fazendo, vai evoluindo, pega e manda para alguém, eu sempre falo, eu me coloco à disposição, fala, manda para mim, eu te dou uma opinião, não tenho o menor problema em fazer isso, eu até gosto, a gente tem inúmeras situações onde os clientes acabam mandando para a gente, me dá uma opinião, você acha que está bom ou não? A gente gasta segundos para dar um feedback para a pessoa e que às vezes muda o resultado dela ali no dia a dia, nessa jornada que seguir sozinho não é fácil, mas sempre tem alguém para perguntar e hoje com inteligência artificial, nossa, ficou até mais fácil de fazer pergunta. Só agradecer então pela contribuição de vocês, pelo conhecimento de vocês, vou pedir para vocês darem um recado final aí falando onde os nossos empreendedores podem encontrar vocês, qual que é o caminho para eles estenderem essa conversa, aqui é um papo mais introdutório, mas a gente sabe que nos nossos escritórios, na nossa rede de atendimento, a gente consegue se aprofundar um pouco mais nessas questões. Eu fico no escritório de Presidente Prudente, no Sebrae, Presidente Prudente, então pode estar procurando lá, a gente tem todo aí o apoio para dar para esse pessoal. Legal, eu estou no escritório da Baixada Santista, então, para quem não conhece, vá para a Baixada Santista, quem já conhece, me procura lá, vai ser um prazer, a gente toma um café, inclusive, aproveitar que a gente tem unidades do Sebrae que tem a possibilidade onde as pessoas podem inclusive usar os nossos estúdios, verifiquem aí se na região de vocês já tem isso, a gente está crescendo, expandindo essa área dentro do Sebrae, e tem já escritórios que possuem uma área específica para foto e filmagem, e vai ser um grande prazer. lá na Baixada Santista, pode me procurar que já tem. Obrigada, pessoal, eu amei, espero que vocês tenham gostado também, nosso muito obrigado, Kate, César, Edivan, pessoal que está em casa, se você gostou, deixa o like no vídeo, aproveita, se inscreva no nosso canal, no YouTube, Sebrae SP, ative as notificações, e se ficou alguma dúvida, o nosso contato é o 0800-570-0800, atendimento 24 horas. Desejamos a todos muito sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.